Salve, salve, galera! Começando mais o Mundo TVCast, agora diretamente do KSOP, GG Poker Rio de Janeiro. Começando a temporada 2023 do KSOP e começando em grande estilo, primeiro convidado aqui dessa série de programas que a gente vai fazer aqui no Rio de Janeiro. É com ele, Felipe Mojave, um dos grandes nomes do Brasil, um dos grandes nomes brasileiros para o mundo inteiro, um dos caras mais conhecidos. Mojave, é um orgulho de ter aqui, um grande prazer. Sempre quis te entrevistar assim, mais tranquilo. É legal você estar aqui. Seja bem-vindo. Satislação, muito obrigado. Agradeço o convite e vai ser muito legal esse bate-papo, tenho certeza. Também acompanho o trabalho de vocês, sou admirador. Legal o que vocês estão fazendo, crescendo e tudo mais. Tamo aí. E é legal demais, começando aqui o KSOP GG Poker Rio de Janeiro, nessa parceria histórica, inédita, que eleva o patamar do KSOP. Então, agradecendo ao KSOP para a gente estar aqui, que é disponível nesse espaço sensacional, para a gente poder fazer o nosso podcast mais uma vez, na terceira vez que a gente grava no KSOP. Então, agradecer. E agradeço a sua presença, seja bem-vindo. Perguntar exatamente, como que é estar aqui no KSOP GG Poker? Cara, para mim, assim, aqui, toda vez que acontece algo assim como eu voltar para as minhas origens, eu tenho uma... faço uma imagem muito, muito cristalina, assim, na minha cabeça, de que esse é o caminho, sabe? De que eu estou no caminho certo. Quando a gente começou no KSOP, eu nunca ia imaginar que eu fosse ser um jogador profissional, porque não era a minha intenção me profissionalizar no esporte. E também nunca achei que a gente ia ter eventos dessa magnitude no Brasil. O Brasil é um país novo, o Brasil é um país subdesenvolvido em... Não vou falar absolutamente tudo, mas praticamente, na maioria das coisas, e a gente não tem suporte para praticamente nenhum tipo de esporte, né? Quanto mais para um esporte mal visto pela população leiga sobre o assunto. Então, passa também um filme do tipo de uma realização de toda essa caminhada. Estou no décimo sexto ano jogando poker profissionalmente, de ver tudo isso acontecendo, de me sentir um pouquinho responsável por ver isso acontecer, dar um orgulho danado. E essa sensação, ela é uma vitória muito grande, assim. É algo que eu sempre vou carregar para mim e que ninguém tem como tirar, né? Quando você chegou aqui, né, no poker, tudo era mato, né? E é isso que eu quero saber exatamente, porque eu já conheço muito a sua carreira há muitos anos, mas eu não sei muito bem como que ela começou. Sei algumas curiosidades que eu vou perguntar também, mas qual foi o seu primeiro contato com o poker, quando o poker praticamente engatinhava ou nem existia no Brasil, né? Eu comecei a jogar poker, eu lembro que foi no ano de 2002. Nem existia mesmo. É, tem a referência aí com a Copa do Mundo, o Brasil foi penta e etc. Eu trabalhava numa multinacional americana, que se chamava Bank Boston, e eu ganhei forças ali com o poker porque um amigo meu, que era um gerente no banco, né, meu chefe, eu era assistente dos gerentes, que me convidou pra jogar poker na casa dele, né, com a família dele, os amigos e tal. E eu nunca podia ir, porque eu tava na faculdade, eu tava fazendo curso de especialização e etc. Eu tinha um segundo emprego, que era trabalhar num estúdio, com banda, essas coisas. Então não me sobrava tempo pra nada. E uma vez, eu já formado, decidi não fazer nada extra de formação nesse ano subsequente. Você fez o que de faculdade? Eu fiz administração de empresas com especialização em marketing e mercado financeiro, finanças. E eu topei, eu topei. Eu lembro que esse dia foi o primeiro dia que eu joguei um campeonato de poker ao vivo pra valer, porque eu só brincava na internet. E eu saí de lá totalmente alucinado, assim, do tipo, que jogo é esse, né? Eu tava apaixonado, assim, sabendo, já descobri que tinha muito por detrás do jogo. E comprei tudo de livro que eu achei na internet. E essa época que você jogava online, você jogava onde? Como que você jogava? Eu jogava online e tinha um site que chamava Empire Poker. Você não conhece? É, era um site Empire Poker, que depois esse site foi comprado pelo Party Poker. E, se eu não me engano, se eu não me engano, eu acho que eu tenho... Não, eu tenho certeza que Empire Poker foi o primeiro site que existiu, né? Eu acredito. E aí, depois dessa junção, a gente começou a jogar naquela época, eu jogava... Depois jogava no Empire. E brincava, jogava City Go, jogava campeonato gratuito, né? A partir daí, eu comecei a estudar um pouquinho o poker. O poker, entender, comprei alguns livros... Você já tinha entendimento do cenário, o poker? O que é esse mundo que a gente vive aqui? Então, cheguei a ver o danado do World Poker Tour. Não sei se vocês vão lembrar, mas passou no SBT. Eu já fiquei... Isso eu já escutei, já. E depois veio 2003, né? Veio o Moneymaker. Feito o Moneymaker. Com o WSOP, ESPN, etc. Então, eu acabei conhecendo o mundo do poker através daí. E foi quando eu fui caçar o que existia de mundo do poker no Brasil. E não achei... Nada? Muita coisa. Aí, a gente, na época, encontrou, tinha uma comunidade no Orkut, que é a Poker Mania. E ali é onde se reunia a pequena comunidade ali, original, vamos falar assim, ali do poker. Tem alguém que se manteve até daquela época até hoje aqui? Tem, tem. Tem muita gente. Na verdade, as pessoas que eu lembro muito daquela época são pessoas que eu tenho muito contato ainda. E que eu gosto bastante. São as primeiras pessoas que eu dei de cara quando eu fui para um clube de poker jogar. Como, por exemplo, o Vitão, o Vitor Marques, o Vini, o irmão dele. Na época, eu estava desenvolvendo ali uma questão de jogar os cash games também. Então, a gente conheceu muita gente ali que jogava esses jogos. Tinha uma galera muito forte que depois, logo depois, na sequência, começou uma onda do poker no ABC, né? É... Muito forte. Com o Bill, o pessoal começa a realizar eventos. É, com o Rob Goal, com o Bill, com o Elton Cezé, com o Rafa, você lembrou, mas uma galera que vem aí, dessa época aí, organizando os eventos lá atrás. E eu lembro até que eu fui nesse torneio de inauguração do clube. Não me engano, se o ano era 2005, era 2006. Faz sentido ser por aí. Eu lembro que 2005 foi o primeiro... É, 2005, se não me engano. O primeiro BSOP, 2005. Isso. E... E inaugurou esse clube, né, perto da minha casa. Em São Bernardo do Campo, que era o Ômega. Eu jogava muito lá, né? E o pessoal sempre foi pioneiro ali no poker, por exemplo. O cara que tomava conta ali do clube, os torneios e tal, que era o Robson Piró, que era o Rob Goal. Ele sempre foi uma pessoa, assim, visionária ali no meio do poker. O cara que organizou muitas coisas no começo, onde ninguém sabia como organizar. Era um cara muito dedicado e pesquisador, né? Além de ser excelente jogador, porque, obviamente, sabia jogar muito bem também. E, inclusive, ele foi um dos responsáveis por me ajudar em alavancar meu jogo em outras modalidades. Que pouca gente sabe, mas na época ele teve a ideia, né, a visão, de criar um circuito paulista de Omaha. Já Omaha naquela época. Naquela época, olha que legal. No início, eu não imaginava que naquela época já se discutia no Brasil o Omaha, né? Que é o segundo maior. Exato. E ele sempre foi apaixonado por Mixer Games. O Rob Goal sempre gostou muito de Omaha também. E na época tinha outros parceiros que adoravam jogar Omaha também. Assim, desde aquela época tinha um parceiro que eu gosto muito, é o Sérgio Braga, que é um cara fenomenal. Muito bom de Mixer, né? É, sim. E Razz, né? Ele é, com certeza, ele é um jogador aí underrated, pelo fato de ser um cara low profile. Mas mora no Estados Unidos. É, uma pessoa super inteligente. E tinha uma galera que jogava torneio, jogava cash naquela época. Era o Rodolfo, o Salim Daruji. É, uma galera muito top, que eu tenho um carinho muito grande. Que ajudaram a fomentar o esporte ali naquela época. E isso me deu muita força, essas iniciativas, né? Eu lembro que quando eu comecei a jogar poker, eu encontrei na internet um blog do Daniel Negriano. Que chamava Full Contact Poker. Que foi depois daquele jogo, eu fui pesquisar na internet o que eu achava e tal. Não achei nada de controle em português. Ah, certo. Nada. E encontrei o blog do Negriano. E no blog do Negriano, coincidentemente, quando eu fui ler o blog, estava escrito assim. Se você quiser ser um grande jogador de poker, fique bom numa modalidade, etc e tal. Mas aprenda o mais rápido possível os Mixer Games. Porque eles compõem parte de 50% ou mais da agenda dos torneios de poker aqui no Campeonato Mundial em Las Vegas e etc. E aquilo me seduziu logo no começo. Então eu posso dizer que eu comecei a jogar poker aprendendo todas as modalidades juntas. Não cheguei a falar assim, ah, vou jogar Texas Golden, não. Eu descobri uma enormidade de modalidades. E foi aí que quando eu comecei ir nos clubes, eu comecei a jogar jogos que eram não convencionais para nós hoje. Mas na época eram jogos conhecidos como Five Card Draw. Um jogo que chamava Stick. Que é uma redução do study, do study high. Um jogo de study com 5 cartas ao invés de 7. E ao invés de você ter duas cartas fechadas, você tinha uma. Então eu jogava bastante Five Card Draw, Stick. Eu gosto bastante do Mixer Games. É uma coisa que até como jornalista, já escrevendo há muitos anos, eu não sabia jogar a grande maioria. Eu falei, meu, tem brasileiros chegando todo ano, precisa aprender. Incrível. Eu nem imaginava que alguém poderia ter aprendido junto naquela época. Hoje as pessoas não fazem isso ainda. Com certeza. E foi um modo para mim que transformou mesmo a minha vida, a minha carreira, por ter começado junto. O fato de ter ganhado essa oportunidade cedo, ter jogado o Marra, por exemplo. Tinha esse circuito Paulista de Ombar. Aí eu lembro que eu fui campeão, fui líder no circuito Paulista de Ombar. É um negócio que, tipo, como é que eu ia ter um negócio desse se não houvesse o circuito? Se não fosse... Então, às vezes, no pôquer a gente endelza muitos jogadores e esquece de toda a galera que fomentou a cena. É. E tornou isso daí possível, né? Eu vi uma entrevista sua uma vez. Acho que ela foi até publicada no Mundo Pôquer, deu para algum podcast, algum rádio. Você foi no Mundo Pôquer, a gente reproduziu no Mundo Pôquer, que você falava que você, quando você trabalhava no banco ainda, começou a ganhar um certo dinheiro no pôquer. Você tinha que esconder isso no banco. Sim. Só que a sua família sabia que você jogava pôquer. Ou a família também não sabia. Não sabia. Como que foi para lidar com trabalho e família nessa época? É, na verdade, eu era uma pessoa, assim, sou, né? Mas eu era uma pessoa muito, muito ocupada naquela época. Então, com os estudos, com dois trabalhos, etc., hora extra, era muito pesado. Então, nessa época, eu trabalhava com música e o pôquer começou a entrar nesse meio, né? Eu comecei a tirar a música da jogada e colocar o pôquer. Foi quando eu comecei a participar de torneios de clube, né? Nessa época, tinha o clube Paradise. Nessa época, tinha o clube Auin Tatuapé. Você falou do Vitor e do Vini. O Paradise tem várias histórias. Tem. Eles contam umas histórias super engraçadas. E eles são dois caras, assim, fenomenais. Tem uns... Acredito que nessa cena lá, eles começaram antes do que eu. E eu ficava mais no meu reduto, né? Mas eu já tava indo jogar, nessa época, nos torneios de clube. E eram torneios, assim, espetaculares. Por exemplo, no Paradise tinha um torneio de segunda-feira que era um high roller de 500 reais no Bahia. Na época era, tipo, incrível de high stakes. Que era 500 reais. O Cash Game 5, 5, com mil reais de frente. Esse Cash Game pegava loucura. Isso era uma loucura total. Isso é uma coisa que eu conheço. E foi aí onde eu tive uma formação. E nessa época, ninguém sabia que eu jogava, né? Chegava em casa e ou eu tava no estúdio ou tava fazendo show trabalhando, hora extra. Tem que lembrar pras pessoas, né? Porque, assim, tem gente que tem problema com a família, de apresentar o jogo pra mãe, pro pai, pra família. Naquela época era praticamente um crime jogar. É, total, né? Total, tanto que a gente sofreu isso, né? De ter que ir pra delegacia. De sofrer várias batidas, vamos falar assim, né? De ser discriminado. Por questão disso. Imagina aí em casa, imagina então no mercado de trabalho. Ó, no mercado de trabalho, eu não podia ter tatuagem e não podia usar brinco. Certo? Ele tá mostrando brinco aí pra mim. Então, tipo, eu tinha que tirar o brinco pra ir trabalhar e tatuagem eu não podia ter, de jeito nenhum. Tanto que a primeira tatuagem que eu fiz foi, estrategicamente, aqui no meu ombro, pra ninguém ver. Pra cá me esconder. Pra cá me esconder. E quando descobriram essa tatuagem foi um... Meu Deus! Assim, foi o... Foi... Parecia que eu era um criminoso. É. É. Eu sou uma geração abaixo de você, provavelmente. É. Eu vou fazer 40 amanhã. Aliás, peraí. Que horas nós vamos gravar as boas? 40, 30 minutos. Vai passar a virada aniversário aqui com a gente. Exatamente. Eu sou uma geração. Eu sou 10 anos, mas eu fiz 30 agora. Eu cresci sendo aterrorizado com essas coisas também, né? Não sei o que é. Tatuagem, não pode ter brinco, pode ter nada. É. Pensando em trabalho, né? Pensando em mercado de trabalho. Pensando em trabalho. E essa época, por ser, vamos dizer assim, um pouco mais tradicional, As pessoas não têm, não tinham, né? A mente aberta. Eu também não entendia muito bem o que a atividade do pôquer poderia me agregar. Mas logo de cara, eu sabia que aquilo era uma atividade muito legal pra mim. Muito boa pra mim. Porque eu já percebi logo melhorar em vários aspectos da minha vida profissional, na minha vida pessoal, na questão do meu gerenciamento de risco. no dia a dia, a forma que eu lidava com as pessoas. E eu também comecei a perceber que eu podia aplicar as habilidades que eu tinha lá no banco, na mesa de pôquer. Que eu tinha um diferencial ali da forma que eu fui educado, que eu tinha desenvolvido, pra eu poder ter algum tipo de vantagem, desenvolvimento mais... Mas, vamos dizer assim, um pré-desenvolvimento que pudesse me ajudar da minha desenvoltura ali no jogo. Mas o que você falou sobre a questão... Dessa questão de preconceito, de como que era, como era lá atrás, era realmente esconder. Porque eu não contava pra ninguém. E, assim, não contava pra ninguém, tinha medo de ser julgado. Era pessoa que ajudava em casa. Então, com certeza, eu sabia que meus pais... Moravam com meus pais, sabia que a turma ia ficar preocupada demais com o que eu tava fazendo, com medo de me viciar, né? Que é a palavra que... Todo mundo fala, né? Que é muito usada. E não poder mais contribuir, né? E, assim, em casa... Vamos falar que em casa era meu pai, né? E minha mãe é uma pessoa incrivelmente maravilhosa. E ela deixou de trabalhar quando minha irmã nasceu. Eu tenho uma irmã mais nova. E daí, então, ela se dedicou sua vida pra gente. Foi uma benção. Minha mãe passou valores, assim, incríveis na minha vida. Minha mãe é a pessoa mais íntegra que eu conheço. Minha mãe, se eu tivesse, tipo, aqui num julgamento aqui agora, e eu fosse criminoso, e ela estivesse na frente de um juiz, ela ia falar que eu sou culpado, e que eu tenho que ir pra cadeia, e que eu preciso aprender. E isso daí, ela me ajudou a mapear muito com a minha questão de caráter de moleque. Molda, né? É, molda. Minha mãe não deixava mentir de jeito nenhum. Por nada. Ela desmentia tudo. Tudo, tudo, tudo. E foi nesse momento que... que eu achava que eu não deveria derrubar essa base deles, né? E fora que, pra finalizar sobre esse assunto, eu sempre acreditei que se o pessoal lá no banco descobrisse que eu jogasse pôquer, eles iam me mandar embora no dia seguinte. Então eu não ficava quieto mesmo. E aí, a gente tem um gap ali que você vai ter... vai passar o tempo, vai começar o BSOP, você vai começar a jogar pôquer ao vivo, online, com mais frequência. Isso. Eu não sei muito bem o que acontece ali, mais ou menos, até 2008, mas eu acho que você já está estabelecido profissionalmente no pôquer. Não. Foi assim, em 2005, começaram os primeiros grandes campeonatos. 2004, eu não lembro de ter, ou eu não participava. Jogava mais online, home game e tal. 2005 foi quando eles começaram. Em 2006, que começaram os BSOPs e etc. Eu lembro de, inclusive, ter feito minha primeira mesa final de BSOP foi aqui no Rio de Janeiro, em 2006. Eu já vi umas fotos de BSOPs antigos, assim, nessa época, assim. Cara, que é muito engraçado. Tem muita foto sua, dessa época. 2, 3, 7, 8. Os primeiros anos do BSOP. E uma mesa final extremamente qualificada. Eu lembro que eu fui alguém com um par de damas. E um cara que era um excelente jogador. Deve ser ainda, né? Que eu não conheço, não troco mais ideia com ele. Faz muito tempo que eu não vejo desde aquela época, inclusive. O cara se chamava Vicenzo Camilotti. Ele, inclusive, foi campeão. Ele era excelente jogador, na época. E o Salim Daruji, que era outro excelente jogador também. Na época, eu manjava tudo de baralho. O Salim Manjava de baralho. E tinha um maneirismo, uma... Assim, uma ginga ali no jogo que eu nunca sonhava ter, sabe? Podia aprender o jogo, ser bom na técnica do jogo e tal. Mas não tinha aquela... Tinha ativa, era essa época já? Não, não, não. A gente dava as cartas mesmo. Dava as cartas, usava um negócio assim de empurrar as cartas também. Quem estava na posição do dealer, dava as cartas. Por isso se chama dealer. Sim. Inclusive, e eu lembro que eu fiquei em sexto, colocado. Perdi um par de dama contra par de cinco e as e rei. Foi cinco no flop, rei no rival, perdi para os dois. Nunca esquece, né? Não, não esquece. É, memória boa. Mas se vocês escutarem uma voz do Alain aqui, é que agora o Diego, mestre dos computadores, ele tem um microfone, tá? Então ele tá... Aí sim. Ele vai falar aqui agora. Tem que participar, eu vou participar. Sensacional, tem que adicionar mesmo. É, a primeira vez que ele tá participando agora, pode mandar a palavra, Diego. Muito bom. Não caga cagada, não. E eu, e assim, eu tenho uma das princípios... Eu sou muito ruim em 99,9% das coisas. Eu acho que eu tenho algumas características para o poker, que são coisas que eu tenho boas em mim, por isso que dá certo. Mas, por exemplo, memória, que é um negócio legal. É, questão matemática, é um negócio que eu sempre tive facilidade. Fui monitor de matemática financeira na faculdade. Trabalhei como trader na mesa de operações do banco. Então, era um negócio que era uma habilidade distinta da minha parte, porque foi como eu consegui minhas primeiras oportunidades no mercado de trabalho. E tem outro lado também, que as coisas que você lembra muito, assim, é quando você apanha, né? Se apanha, tu lembra, tu lembra direitinho, assim. Você considera um cara paciente também, para jogar? Ou era, até mais ou menos? Cara, eu acho que eu sou uma pessoa extremamente paciente. Tanto que eu abomino a palavra paciência. Eu acho que todo instrutor de pôquer, por exemplo, que usa a palavra paciência quando vai falar que para jogar pôquer precisa ser paciente, eu acho um equívoco do tamanho do mundo, porque o buraco é muito mais embaixo do que você ser apenas paciente. E lembro que nesse ano de 2006, eu acabei, se eu não me engano, foi nesse ano que teve um primeiro torneio muito grande na época, que foi um torneio em Campos do Jordão, que era um torneio organizado na época pela família Lúdicos, né? E também teve um torneio em Fortaleza, que foram dois grandes torneios, assim, com pessoal bastante ali visionário naquela época no pôquer. E esse torneio de Campos do Jordão foi, talvez, o primeiro grande torneio, assim, que teve festival, assim, no Brasil, que eu me lembre. Esse torneio de Fortaleza foi um torneio maravilhoso, que eu lembro que eu fiz um three-handed nesse torneio, um acordo no three-handed com dois grandes caras, um que era meu grande parceiro na época, que é o Fernando Grohl. Ah, ainda. Isso, lenda total do jogo, e o outro cara que era o Bruno Foster. E nessa época a gente fez o three-handed desse torneio, a gente lembra, a gente era bastante amigo, proximidade maior, né, por conta da geografia, vamos falar assim. Na época a gente fez o three-handed desse torneio, que era o torneio, talvez, o maior torneio ali na época. Pra quem não sabe, o Foster era daqui, né? O Foster não é nordestino, não é de Fortaleza. Ele mora em Natal agora, eu acho. Ele mora muitos anos em Fortaleza, mas ele é do estado de São Paulo. Sim. Não lembro da cidade, exatamente. Mas é verdade. Isso é verdade. E isso foi o ano de 2007, pra mim, foi quando o BSOP já tava mais organizado, e aí eu fui campeão do BSOP em São Paulo. Aí eu lembro que muita gente meio que me cobrava por me profissionalizar e tudo mais, e com certeza não era a minha intenção ainda. Jogava pôquer, eu gostava, já tava tendo uma renda legal, extra, mas eu tinha uma caminhada muito desenvolvida lá no banco. Eu fui o gerente mais novo da história do banco, com 21 anos no mercado corporate, e eu não tinha como... Ali eu tava muito acima, muito além. Pra largar pelo insert, né? Pra largar por algo que eu não sabia nem que eu tava fazendo direito. Então, nunca pensei em largar. Foi só no final desse ano mesmo que outras pessoas me ajudaram e me trouxeram a oportunidade pra eu pensar e me profissionalizar. Porque é onde eu quero chegar, porque em 2008, quando... Não sei se você já olhou o seu random mob, mas os seus primeiros resultados de random mob traqueados, né? Que pegam os torneios grandes mesmo, eles começam já no EPT. Então, em 2008, você tava viajando pro Airwall. É, então, dali pra trás, não tinha... O Brasil não tava no mapa, né? Então, a gente já teve, por exemplo, ganhei o BSOP, não tava lá no random mob. Não tá. Mesmo final de outros torneios, não tô no random mob, de torneios grandes que eu ganhei. Pra frente, alguma BSOP já tá. Mas é nesse ano que tem um gap, assim, de... Talvez de arquivo. Porque tem até torneio de, tipo... Que você ganhou até que, acho que foi no ABC, tá lá, tá ligado? É, tá lá. Que estranho. Assim, eu não sou... Mas é que antes de 2008 não tem nada. Mas eu sei que você tinha ganho do BSOP, tá? Sim. Eu não me ligo muito pra essas coisas, do tipo, principalmente quando eu vou falar de mim, se meu número tá certo, se meu número tá errado, isso daí, tipo... Mas tem umas coisas legais, meu amigo, que eu vou chegar lá ainda. É, então, pouco importa. Mas foi no final desse ano aí, de 2007, que eu recebi uma proposta pra me profissionalizar de verdade. E aí foi onde eu fiquei meio balançado e fui estudar. Estudar pra ver se valia a pena eu me profissionalizar ou não. Aí eu acabei aceitando. E aí eu saí do banco e foi justamente em janeiro de 2008 que eu me profissionalizei. Que foi quando eu só jogava poké profissionalmente. Só poké. E aí você vai... Você tem um belo do ano, 2008, de EPT, de... Você vai pra San Remo, você vai pra Mônaco, você começa a explorar isso, aflorar mais o seu jogo, o seu mercado de jogo. Como que foi essas experiências, assim, internacionais? Bom, primeiro eu ganhei uma oportunidade, né? Eu fui... O Rio de Janeiro, na verdade, é muito legal estar aqui gravando isso no Rio de Janeiro, nesse momento, então, que vai ser meu aniversário e tal. Tenho muitos amigos daqui, pessoas que eu gosto muito. E foi, assim, vamos falar assim, o reduto da minha profissionalização. Teve um evento aqui em 2007 que chamava Nata Rio. E na época era um torneio de 100K. Quando tinha torneio de 100K, era... Estouro. Era um Super Millions hoje. Era um gigantesco. E eu lembro que eu fui pra mesa final desse torneio. O mesmo final desse torneio... Lembro que na época já tinha uma... Uma turma muito boa de baralho aqui no Rio de Janeiro, né? É... Seu Vilela, o filho dele, o Diego... Tava na mesa final. O Diego viaja bastante pra jogar. É. E... E... Outra... O CK, obviamente, Há uma galera que já jogava a poker aí, mas... Desde cedo... Né? O Marcos, Marcão também, que às vezes as pessoas nem lembram, mas... É um dinossauro do poker aí, o Marcão também. E... 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 Tudo mais. E... E... Fui pra essa mesa final. E quando eu fui pra mesa final, eu recebi... Um contato ali, né? De um... De... Um grupo que era... Feito entre brasileiros e gringos. Queriam patrocinar. E eu falei... Cara, esquece que eu... Não sou jogador de poker, né? Então, não tem como... Brincando aqui. É, não, mas... Queria me falar... Você só pode patrocínio, você representar o nosso site. Né? Começar a... Fazer divulgação. E... E eu falei... Cara, eu não sei se isso daí tem a ver comigo. Porque, tipo assim, eu tô pegando um voo logo de volta, né? Quando eu não era o ônibus, quando eu não era de carro, que a gente vinha. Essa viagem, eu acredito que eu vim na época, pra essa viagem... Ah, lembrei exatamente. Quem me trouxe foi o Luciano Lúdicos. Me trouxe de carro pro Rio de Janeiro. E... Esse cara diretamente, indiretamente, me ajudou bastante. E... E, se eu não me engano, Sequela também tava junto com a gente. O site, o Grow, e etc. E eu acabei chegando nessa mesa final, a pessoa fez uma oferta. O site era o Best Poker, que tinha... A sede na Suécia. E... O Luiz... E o... E era o responsável pelo site por aqui. O mesmo cara era... Visionário... Dos primórdios, né? Aí de poker e... Afiliações e afins. E eu falei... Bom, vou entender isso daí. Depois a gente troca uma ideia, então. Aí eu fui, joguei aquela mesa final. Recebi a proposta deles. E a proposta deles era justamente me oferecer... Um contrato... Pra que eu pudesse jogar patrocinado. E o contrato englobava a pagar... Minhas despesas de viagens... Os buy-ins dos meus torneios. 50x50. Mas... Sem salário, sem pagamento, sem nada. E era... Assim... Cara... Despesa de viagem e buy-in desses torneios aí... Era um negócio... Muito... Vale demais, né? Era uma grande... Grande oportunidade... Que eu recebi deles. E na época o Henrique... Que era o sueco lá... E decidiu contratar eu e o José Bed... Que era um menino de Santos. Menino de Santos. Que era o meu parceiro na época. Um cara que ajudou bastante também. José Bed. Isso. E... E ele... Um cara que me ajudou bastante também no começo. Ele também era um cara visionário. Tá no poker aí desde os primórdios. Às vezes a galera não fala desses nomes. Cara, eu não conheço, cara. Mas... Ele... Inclusive mandar um abraço pra ele aqui. Em respeito. Me ajudou muito no começo. Legal. Assim, ele como me ajudou demais aí nesse começo. Teve outros caras que me ajudaram muito. E... Também como, por exemplo... Esses dias eu comentei sobre um rapaz. E... E o pessoal também não fala sobre ele. Mas na época tinha um menino em São Paulo. Chamava William Bernardino. E... Eu conheci ele porque eu bati de cara no clube. Ninguém jogava. Ele falou... Pô, você tá aqui? E era um cara lá da minha cidade. A gente jogava Magic. E eu dei de cara com ele no clube... No clube de poker. Entendeu? Coisa nova, assim. Ninguém jogava. E eu falei... Pô, então eu jogo poker. Ele, pô, eu também. E na época eu tinha carro. Trabalhava, tava no banco. E ele não... E ele não. E aí eu peguei e falei pra ele. Pô, vamos te dar umas caronas aí. Você me dá umas aulas. Porque ele era muito melhor do que eu. Mas não dá nem pra comparar. Muito melhor. E... E o José Bad também. Era um desses aí. Cara que já estudava o jogo naquela época. Sinistro. E aí o cara... E aí eles fizeram a sua oferta pra mim. Eu tive aquela ponderação em casa um milhão de vezes. Não era fácil. Não era fácil. E foi onde eu tomei uma decisão baseada ali na questão... De uma programação. Então eu comecei no poker com... Eu comecei no poker com absolutamente nada. Porém, eu... Quando eu decidi jogar poker, eu falei... Bom, vou fazer um depósito. Vou jogar sério agora. Eu separei 500 reais. Então esses 500 reais era, por exemplo... A grana que eu ia gastar numa balada, num cinema e etc. O entretenimento. Tá abrindo mão da sua vida social. Isso. Pra eu usar esses 500 reais e investir. Então eu jogava se tinha gol de 5 reais e de 10 reais. Na época. Muito baratinho. Entre amigos. Então eu cozinhava, comprava... Bebida pra resenha, essas coisas e tal. Passava um tempo com a galera jogando. Era sempre uma... Diversão muito grande também. E foi quando eu consegui, né? Entre aquelas long story short. Convencer meus pais. Mostrando pra eles que eu já tava entendendo um pouco do jogo. Já sabia como é que funcionava. Questão da variância do jogo e tudo mais. E eu mostrei meus pais. Eu falei assim, olha pai, eu tenho aqui... 24 meses de contas pagas. Na minha conta no banco. E existe essa oportunidade de eu... Jogar pôquer profissionalmente. E ver no que vai dar. Se eu tenho aptidão. Se realmente é ou não é. Porque no Brasil na época... Ok. Já era um jogador conhecido. As pessoas perguntavam... E aí, quando é que você vai se profissionalizar? Tinha essa questão, né? Tinha uma pressão. Tinha uma pressão. Eu lembro na época que muita gente falava... Pô, mas você tem mais resultado que a gente joga melhor do que a gente joga profissionalmente. E você não tá afim. Profissionalmente, naquela discussão ali, era você não ter dois empregos. Exato. Era só o pôquer. É só focar no jogo. E a ideia realmente, ela faz sentido. Porque se eu focasse em algo que tá dando certo e tivesse dedicação, com certeza... Seria melhor ainda. Seria melhor ainda. Poderia alavancar os resultados. Então foi nessa que eu mostrei que eu tinha essa grana guardada, né? Se tudo desse errado, eu cairia pra uma pós-graduação, se bobear fora do Brasil. Tinha uma grana guardada, ninguém ia passar necessidade. E aí foi quando minha família me apoiou e falou... Se é isso que você quer, vai com tudo, testa. E eu tava desenvolvendo bem, né? Falava inglês. Meu pai me colocou na aula de inglês quando eu era pequeno. Seu família é muito pobre. Não tinha condição de estudar ou pagar por nada. Mas meu pai me colocou na aula de inglês porque ele sabia que era muito importante. Então foi aí que eu ganhei essa oportunidade. Aí eu pedi minhas contas. Tirei passaporte, visto. Nunca tinha saído de lugar nenhum. O lugar mais longe que eu tinha ido era Fortaleza. Falei pra Fortaleza. Que era longe, pra pessoa. É. E fui. Quando eu peguei... Quando eu peguei essa primeira oportunidade de jogar lá em San Remo. Parecia, assim, um extraterrestre. Um brasileiro jogando pôquer por lá, né? Galera Chaves, tem você do Brasil? Jogando pôquer aqui, era um negócio meio assim. O EPT era bem EPT mesmo. É, EPT, nossa, já era muito, muito gigante. Bem europeu. Muito europeu, muito forte. Os americanos não viajavam muito pra poucos, perto do que vai hoje? Viajavam, viajavam. Tanto que os principais amigos que eu fiz, naquela viagem mesmo, que viraram meus grandes amigos no circuito. Um era canadense, outro era americano. O canadense era o Sam Chartier. E o americano era o Jason Mercier. E... Vai, gente. É, então nessa época a gente fez reta final do torneio. E pegou muita amizade. Eram dois caras que vêm do online. Quase que você fez desafio, em 13º. É, foi talvez o pior torneio que eu joguei na minha vida, em termos de reta final. Cheguei lá com mérito, eu lembro de ter pago pelo meu treinamento live, bluff catcher, assim, terceiro par duas vezes e eu tá certo. Mas depois que eu consegui ter fichas e tava na reta final do torneio, eu só fiz abobrinha. Só atrocidade e não mereci ganhar o torneio. Talvez as cartas pudessem ter editado de certa forma, mas já era ali um recado dos deuses. Porque se eu tivesse ganhado toda aquela grana naquela época, eu ia ser um bosta. Eu já ouvi alguém falar isso outro dia, aquele Ismael Bojan, sabe? Ele acho que mora na Alça, inclusive. Mora. Ele fala de algum torneio grande da carreira dele, há muitos anos, que se tivesse ganhado um flipaço, retregar muito dinheiro, mas ele não sabe se ele teria sido virado um jogador que ele é hoje, tão bom, tecnicamente. Não, o Isi, meu parceiro é gente boníssima. E ele tem total razão. Eu também acho que isso daí fez uma... Uma... Essa experiência me agregou muito mais, né? Pra eu estar aqui hoje, talvez eu tivesse passado tudo e mais um pouco. Tive essas fases na minha carreira também. E eu achava que eu jogava melhor do que eu efetivamente jogava. Acho que todo jogador passa por isso, né? Eu talvez mais. Talvez mais. Talvez mais. Durante um período. De forma meio desnecessária, vamos falar assim. Mas demora tempo pra você adquirir sabedoria, pra você ter um ponto mais de serenidade. Experiência funciona... Funciona... Não existe outro caminho pra você prosperar que não seja falhar e aprender e fazer outra vez. E a gente tava falando de Omar no começo, né? Nessa época ali, no ano seguinte, 2009, talvez. Tem um resultado muito legal que você foi o primeiro brasileiro, numa WSOP, a fazer FT de Mixed Games, né? De Omar. E isso é uma coisa bem marcante, né? Não sei se todo mundo sabe disso, ou quem acompanha, porque já tem um tempo, né? Foi em 2009. Mas acho que é um dos feitos, pô... Um dos maiores, assim, do Brasil no pôr, que você é dono dele, né? Você curte essa sua lembrança? Eu agradeço. Eu acho que sim. É um negócio, assim, pra mim, maravilhoso. Porque, na época, eu já era reconhecido como um jogador diferente no Omar, né? Tanto que, até nessa época, tinha ficado um estigma, vamos falar assim, de que eu poderia ser o melhor jogador de Omar e não se falava muito sobre o meu jogo no Texas Road, ou outras coisas, entendeu? As pessoas lembravam, pô, Mojave, aquele craque do Omar. E eu nunca liguei pra essas coisas, nem me chamar de gênio ou de genial ou bestial, como eu gosto de falar. E... E foi um marco grande, porque... Mas, assim, eu vinha de resultados muito bons no Texas Road, nos dois primeiros torneios que eu joguei no EPT. Eu premiei nos dois, eu bairro de 5 mil euros no EPT de San Remo em 2008. E, na sequência, eu bairro de 10 mil euros no EPT Monte Carlo Grand Final. Sim, isso é... E aí, eu já tava evoluindo demais, porque, assim, eu, por exemplo, esse ano inteiro eu viajei com o Jason pra todos os torneios, né? Esse ano, em seguido, etc. Com o brother dele, né? É, a gente dividia quadro de hotel, ia jogar junto, ele jogava os eventos mais caros, porque ele também tava com a banca maior, ele ganhou o torneio, né? E, etc. A gente suapava todos os torneios, session online e etc. É, o cara que eu ganhei muito dinheiro com ele. E ele é um cara que, assim, tava à frente ali. Então, a gente sentava juntos, jogava online, né? Batia um papo sobre sessão, sobre como jogar a mão de pôquer e tal. E essa época foi espetacular pra evoluir logo de cara. Essa troca é riquíssima, né? As dores, pô. E aí foi que a gente jogava o Marra na época, né? Eu lembro que a gente jogava o Marra muito no Full Tilt. E ele começou a fazer algumas jogadas ali no Marra, que eu comecei a questionar a jogada. Eu falava, pô, mas esse cara é tão bom, né? Meu amigo tá me explicando as mãos aqui, mas, cara, se eu sou o Marra, eu acho que eu jogo melhor que ele. Porque essas jogadas aí, pra mim, não tá muito, assim, adequada, né? Quando eu discutia. Já quando eu discutia a questão do Texas Hold'em, eu falava, não, o que esse cara tá fazendo? Eu não tô nem entendendo o nível que ele tá e as coisas que ele tá pensando, entendeu? E aí foi, aos anos subsequentes, o que me salvou foi isso. Foi ser uma pessoa boa no Mixer Games, de poder fazer esse intercâmbio com os caras que eram os melhores no Limit Hold'em. Ah, legal. E melhorar isso, tem inúmeros nomes de pessoas que a gente se ajudou mutualmente, mas eu fui muito mais ajudado, porque eu sabia muito menos. E quando chegou em Vegas, esse torneio realmente foi um divisor de águas, porque não foi só em Omaha, mas também era um bairro de 5 mil dólares, que não tinha tido nenhuma mesa final desse High Roller, vamos falar assim, né? Numa mesa final desse buy-in, independente da modalidade. E foi um torneio que pra mim machucou muito, né? Na época, porque um torneio que eu tinha tudo pra ganhar, um torneio que diferente daquele torneio de San Remo, eu fiz tudo certo. Já sabendo quais eram as minhas falhas, minha questão de concentração, avaliação dos oponentes, e aí se doeu bastante. Aí falando de memória, produção, eu perdi esse torneio num all-in contra o Sorel Mise, que eu tinha 10, eu era 10 pra 1 favorito no flop, 10 pra 1 na mesa final do WSOP, valendo o bracelete, pote pras cabeças. Tipo, tinha, sei lá, azaz, nutplush draw e top pair, meu oponente não tinha par, nem draw, nem nada. Você ficou em sexto nesse torneio? Fiquei em sexto. Prêmio de 67 mil dólares. Isso. Prêmio é o maior da sua carreira naquele momento? Naquele momento era o maior da minha carreira. Eu tinha, na verdade, feito uma vida no cash game, né? Então, o cash game a gente nunca sabe, né, o que aconteceu. Tipo, a gente não consegue nem saber se o cara jogava ou não. É, eu tinha feito uma vida antes no cash game no Brasil, no Brasil. E posso te contar sobre isso, vai ser um prazer também. Pode. Cash a gente sempre fica feliz, sabe, as histórias. A gente nunca sabe mesmo, a real é essa. Nunca sabe. É difícil de cobrir, o jornalismo é difícil pra caramba. Sim. Falando sobre esse resultado, eu só consegui esse resultado, né, só tive a oportunidade também, por conta do cash game. Sim. Por quê? Eu jogava o cash game nos clubes. E sempre fui bastante vencedor lucrativo. Pra mim o jogo era tipo um meio mais simples. O jogo de cash game, um pouco mais mecânico, mais robótico. Poderia também fazer minhas sessões nos meus horários. Isso me seduzia muito. Ah, muita gente já se pôde. Sobre a questão do cash game. E eu comecei a vencer muito nessa época. E várias pessoas, na época, que eram donos dos jogos onde eu jogava. Por exemplo... É... E foi o seu Pedro Brits, inclusive o pai do Caio. Do Denis. Do Denis. Que o Caio era amicíssimo, uma pessoa muito querida, que eu gosto bastante, mas na época era muito amigo. E o pai dele falou assim... Menino, até que você sabe jogar? Ele era um cara muito engraçado, seu Pedro. Cara, eu conheço muitas histórias dele. Cara, ele era um cara fantástico, assim, sério mesmo. São as pessoas mais queridas. Incente mesmo. É. E ele falou... Menino, até que você sabe jogar sem pasta no caixa. Que eu nunca vi um vale do tal desse Mojave. Ele falava assim... Cadê os vale? Vamos procurar? Ele chegava no clube, ele pegava os vale. Ele olhava os vale assim... Peraí. Pedro, Rafael, tal. Tem pra pagar, que tá devendo. O jogo não acerta. Não sei o que, não sei o que lá. Cadê o Mojave? Nessa lista. Vamos ver se eu vejo você. Semana que vem. Vou te barrar, hein, moleque. Ele falou assim... Vou te barrar no jogo. Aí um dia ele chegou pra mim e falou assim... Quer jogar o jogo da salinha ali? Cara. É. Eu falei pra você... O seu Pedro tem dinheiro? Não, seu Pedro. Esse jogo aí é muito caro. Ele não pode jogar. Senta lá no meu stack. Porque ele falou pra mim... Senta lá no meu stack. Aí eu fui lá e sentei no stack dele. Jogo baleadíssimo. Forrei um absurdo no jogo. E ele me deu 50%. O jogo da salinha do Zal era pesado. O cara é extremamente generoso. Ele me deu 50%. E ele pegou e falou assim... A partir de agora é o seguinte... Vem mais cedo. Ajuda a formar o jogo. Eu vou te avisar. E você tem 50% da sessão. Se você perder, eu pago. Se você ganhar, você ganha 50%. Eu... Eu quero ver isso pra fazer o meu jogo. Foi o acordo que ele me deu. E eu falei... Tá bom, Pedrinho? Eu vou chamar de Pedrinho. Eu sou o Pedro também, mas o Pedro dele é Pedrinho. E eu comecei a jogar esse jogo. E aí, ali, pra mim, foi um reduto. Porque eu ganhei muito dinheiro. Tá de meia bom ali. Muito, 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 muito. Na época tinha uma galera que trabalhava com o jogo. Ali na época era uma galera muito querida. Ele tinha os funcionários dele ali. A galera que era muito da antiga. Que tava com ele assim sempre. Desde sempre e tal. Tinha um cara que era um... Um amor de pessoa. Eu chamava Doribina. Doribina era um cara assim... Fantástico. Já parecia que cuidava de mim, sabe? De moleque ali. E tal. Dentro do clube. E a mesma coisa aconteceu comigo em outros clubes. Em alguns momentos. Tinha uma pergunta que eu nunca fiz. Inclusive, eu já troquei muita ideia com o Vitor e com o Vini. Mas... Dessa época, assim... Tinha muitos moleques? Ou era uma galera mais velha que jogava meus... Não, a galera mais velha. Vocês eram os moleques, né? Eu era o mais novo de longe, assim, das mesas. De longe. Mais novo das mesas que eu jogava. E só jogava porque tinha o aval, né? Jogava porque tinha o aval. Tinha ganhado esse aval aí pra jogar. Porque sozinho não ia conseguir sentar naquela mesa. Ela nem carregando um saco de dinheiro. Não ia arrumar assento ali. Não deixaram. E os jogos dessa época eram épicos mesmo. Épicos era jogo sem cap. Era um negócio bem assim. Então, tinha feito uma banca violenta nesses jogos. Ganhado muito, muito mesmo. E foi quando eu falei... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar esses torneios. Volto pra cá pro Cash Game. Entendeu? Beleza, vou me profissionalizar, vou pra San Remo. Entendeu? Porque eu só jogava o Cash direto. Só Cash, 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 Cash. Jogava os torneios, vindo e mexe. Entendeu? Então, eu lembro que na época que eu ganhei o BSOP, acho que o prêmio do campeão foi 20 mil reais. Eu tinha ganhado, sei lá, 200 mil na semana de jogo. Tipo... 10 vezes mais. É, entendeu? Mas deu a glória, né? Deu a fotinha, deu a notícia. É o que a gente consegue achar hoje. É, exato. Isso que é interessante do meio, né? Exato. E... E... Se online dava pra achar, né? Se for pesquisar direito, acha. Se for pesquisar direito, acha. No live. Eu mesmo já achei e tal. É. No live, encerrou, bro. Com certeza. Ainda mais nessa época. E aí foi quando eu decidi esse ano de 2008, 2009. Eu ainda tava nesse vai e vem. Vai, faz a viagem, joga o torneio e volta. Vai, faz a viagem, joga o torneio e volta. E foi numa dessas sessions que eu tava jogando lá no clube mesmo. Que eu ganhei uma oportunidade. O pessoal... O Pedro recebia pessoas ali de alto nível, né? E... E ele tava na época, na verdade, ele tava assim, cara. Era o pessoal que jogava alguns jogos em Las Vegas de cassino. Ele tava com... Ele levava a galera pro pôr. E ele tava com o cara que era responsável por... Por cuidar, né? Dessa turma. E na época ele chegou pra um cara lá e falou assim... Ó, esse moleque aí é o melhor jogador de pôr do Brasil. Ele falava isso pra todo mundo. Você pode perguntar isso até pro filho dele. Esse daí é o melhor jogador de pôr do Brasil. Ele falava assim. E... E... Leva ele pra Las Vegas aí, né? E o cara, pô, eu levo sim e tal. Eu achei que tava brincando. O cara pegou meu contato, fui ver. O cara reservou 30 dias pra mim de graça no Belágio. Cara, você arrumou muita coisa ali. O cara me deu 30 dias de grátis no Belágio. Rosalem. É. E o outro cara que tava na mesa, na mesa, na mesa, pegou e falou assim... Vai jogar o que lá? Eu falei, ah, vou jogar isso aqui. Não, joga uns torneios maiores e tal. Eu te... Eu compro as cotas. Né? É... E eu peguei e fui. Fui. E tava nessa. Né? Entre indas e vindas. E aí eu... Na uma época eu entrei num relacionamento. E tava indo muito pros Estados Unidos por conta disso, né? E essa minha ex-namorada, ela morava em Los Angeles. E eu comecei a jogar o cast game de lá. Aí eu comecei a jogar o cast game de lá e jogava online de lá também. Antes da Black Friday. Antes da Black Friday. E foi... Foi de lá de Los Angeles mesmo que eu tive a maior resultado. Eu tive a maior resultado online da minha carreira na época. Eu fiquei em segundo lugar de um W Cooper. De Omar. Tô ligado. E que foi meu primeiro prêmio de seis dígitos online. Era o FIC. É, foi o primeiro Big Hit. Eu lembro disso. E tal. E eu tinha, cara... Eu era uma pessoa assim... Parece... Eu vivi a vida de atleta assim mesmo, sabe? Lembra esse dia que eu ganhei essa... Isso daí eu tinha acordado cedo. O postura era muito bom lá. Tinha acordado cedo. Tinha ido pro Canyon. Tinha feito um hike. Tinha feito exercício. Voltei. O torneio tava pra começar. Porque eu dei uma exagerada ali na questão do exercício. Não tomei banho. O diretor... Entendeu? Lavei ali minha mão, etc. O rosto. Com a roupa de hike. Sentei. Peguei uma comida. E comecei o grind. E... Deu bom. Tive esse resultado. E... Foi tão que 2009 foi um ano melhor que... Não dá pra dizer que foi melhor que 2008 porque eu não tava lá, né? Mas foram dois anos assim. Muito, muito bons. Mas aí já em 2010 que eu comecei mesmo só circuito internacional, vamos falar assim, praticamente. Voltava menos. 2010 tem uma coisa muito legal, muito marcante. Eu vou chegar lá, mas antes eu vou te dar parabéns, né? Já passamos a boa noite aqui durante a gravação. Parabéns, Moja. Que honra estar no seu aniversário de 40 anos. Obrigado, obrigado. Malestone, papai. É segundo tempo, né? 40, segundo tempo. Começou. Já tá sentindo mais velho? Cara, eu... Eu tô me sentindo... Assim, toda vez que eu vim pra cá eu me sinto velho. Por conta dessa história que a gente tava falando. E essa é a primeira pergunta que você me fez. Eu queria falar tanto sobre ela, mas não queria ser a pessoa pra ficar só falando. Eu queria ouvir suas perguntas e tal. Porque aqui, toda vez que eu entro no salão, eu lembro porque eu jogo pôquer. Mexe com você, Vídeo. O dia que eu tiver na bad run gigantesca, que já aconteceu várias vezes, mas se eu tiver uma bad run fundida, assim, mal e etc. E eu reclamar da vida, cara. E eu entrar nesse salão e olhar as coisas que eu já conquistei, que eu já passei. Na hora eu tomo um choque de realidade, como se eu tivesse tomado uns 30 tapas na cara e falado, segue em frente, moleque. Só vai. Então, isso foi por isso que eu comecei a dar treinamento também. Na época eu via que era uma forma de eu melhorar meu próprio jogo, de eu estudar, de eu aprender com quem eu tava ensinando. É um negócio absurdo, assim. O que eu tava tentando enxergar e construir, né? Que eu não tinha material de treinamento, então eu tinha que ir nas coisas que eu sabia. Lembro que os primeiros treinamentos que eu fiz eram o quê? Porra, é... Do que que eu entendo? Marketing. E como é que eu vou criar... Como se jogar pôquer? O que que você precisa pra jogar pôquer? Aí, como que eu vou alicerçar esse conteúdo, né? E eu sempre fui um cara muito didático, fiz milhões de cursos, porque o banco me dava, né? Então eu não precisava nem trabalhar, quando era época de curso, bem que bosta, era a melhor empresa do Brasil, do mundo, assim, de longe. Gestão, a galera de lá era de outro nível. E os caras me tiravam do trabalho pra eu apreiter. E eu tava sendo remunerado pra fazer, sei lá quantos cursos eu fiz ali. Vai dar plano de carreira. É, eu perdi as contas de quantos cursos eu fiz ali no banco. E aí eu lembrei, porra, uma coisa que é legal, assim, bem estruturada, por exemplo, os quatro P's do marketing, né? Vou criar os quatro P's do pôquer. Eu lembro, falei assim, quais são os quatro P's do pôquer? As quatro coisas que pra você jogar, você precisa ter. Aí eu comecei a escrever. Fazer o material, isso foi lá, dois meses. Eu tenho até uma pergunta, assim, vou até pôr, então, essa que eu tinha antes. Não, então, eu fiquei até com medo de falar desse assunto aqui antes, porque talvez eu sei que você vai voltar lá. Vou chegar lá. Mas era pra falar daquela perguntinha no começo. Ah, essa pergunta, a gente pode falar só dela. Não, e é muito grande. E quarentão agora passa uma... Um filme. Um filme gigante na cabeça de... Galera na live, muitas vezes me pergunta o que mais tem pra você, qual que é o seu objetivo, né? Eu falo, meu objetivo é seguir jogando pôquer, que é a coisa que eu amo fazer. Ah, mas você não quer ganhar isso, você não quer ganhar aquilo, você não quer fazer o quê, você não quer comprar. Ele falou, não. Não, eu só quero poder virar o ano e eu falar, porra, que legal. Tô saudável. Jogando pôquer de mim. E tô jogando pôquer. Cara, isso eu acho que é a base, né? Tipo, você tem que continuar fazendo isso. O resto vai vir, consequentemente. É, nunca pensei... Hoje, amanhã, daqui a dois, três... Nunca pensei em falar, vou pra outra atividade. Mesmo tendo aptidão pra algumas coisas. Mas isso era uma coisa que eu até coloquei aqui. Se você falou da comunicação, você começou a perceber que tinha um espaço, como um comunicador de pôquer, como um cara que fosse realmente estampar, né? Tipo, pra próxima geração, pra geração que vem. Que é o que você faz muito bem. Talvez a melhor pessoa que faça isso no Brasil hoje. Cara, assim, agradeço o elogio, mas eu não vou pegar ele pra mim, não. Eu, na verdade, não fui por isso que eu fiz isso. Seria leviano, mentira, da minha parte. Você não viu o espaço? Não, não vi. Na verdade, o que foi genuíno da minha parte foi querer ajudar outras pessoas. Então, as pessoas chegavam pra mim e falavam assim, porra, mas me ensina a ganhar. Me ensina a fazer isso daí que você faz? Desde questionamentos de pessoas mais simples, da família, amigos, que, porra, esse moleque largou tudo, foi jogar pôquer, há só dois anos, ele... Né? E tá voando e tal, porra, me ensina. E ao mesmo tempo, eu tinha aqueles meus colegas daquela época, que eram excelentes jogadores e que eu tinha dado esse passo grande, que também chegavam pra mim e falavam assim, porra, qual o segredo disso? Como você tá realmente jogando bem, o que você sabe que eu não sei? E aí eu comecei a falar, bom, vou te mostrar o que eu faço. Né? Por que eu tomo minhas decisões, como eu me preparo pros campeonatos e tal. Nasceu daí. Nasceu de outra coisa. Nasceu da natureza de, genuinamente, querer ajudar outras pessoas a desenvolverem. Mas você já era uma pessoa naquela época que as pessoas iam atrás de você pra querer te saber, né? Foi por isso que começou, é. Foi por isso que começou. Você já era um espelho. Você não percebia isso ali naquela época? Você era um espelho pra quem tava vindo? Não. Não sei. Não tinha caído essa ficha ainda, talvez? Não, não sei. Acho que não. Acho que não passou isso pra minha cabeça, não. Não sei se podia ser uma realidade, mas é uma realidade que eu não enxerguei e não achava que era verdade, não. Eu lembro que, na verdade, eu era muito questionado. Eu lembro que na época... É, eu não sou dessa época. Eu entro em 2014 pra começar a acompanhar a comunidade. Eu lembro que eu tinha sempre umas ideias diferentes, avançadas, que o pessoal sempre gostava de caçoar mesmo nessas ideias. É que quando eu começo a acompanhar a comunidade, você já tá muito consolidado. Não, eu comecei, ó, pra você ter uma ideia. Em 2008, eu criei uma planilha no Excel pra fazer cálculo de equidade. Certo? Em 2008. Em 2008. Tá? A turma ria da minha cara. Né? A turma ria da minha cara. Hoje tem o quê? Tem som. Exatamente. A turma ria da minha cara. Eu comecei a dar treinamento com base nisso e as pessoas falavam pra mim, para de ensinar as pessoas assim, você vai afastar a turma do porco. Você não sei o que lá. Hoje é só isso. Entendeu? Realmente é isso mesmo. Mas eu não tinha essa visão. Eu achava que era o caminho. Eu achava que era a próxima. A próxima fase do poker. Por isso que eu tava me envolvendo nisso. E prevendo isso, eu acho que é muito importante. Assim como hoje, eu fico pensando nas tendências. No que eu posso fazer, que vai ser uma vantagem competitiva frente aos meus oponentes, mas pra onde tá aí no mercado? Pra onde que eu preciso tá mais pra esquerda? Porque a turma tá muito pra direita. Então, isso eu pensava. Isso eu pensava e pensava bastante. E pelas pessoas não pensarem assim, né? Muitas vezes você é questionado. Mas... Isso depois com sabedoria eu aprendi a lidar, né? Na época eu poderia até não me incomodar muito pelo fato de eu ser uma pessoa tranquilona e às vezes me incomodar demais pelo fato de eu acreditar. se eu tava errado. Quem faz diferente normalmente vai levar pedrada, né? É, árvore que não dá fruta não toma pedrada. Normalmente, quem tá... Tá todo mundo no mesmo meio. O cara que vai fazer o primeiro que você quer ser mais diferente ali no método de jogar ou de estudar, normalmente a gente vai levar pra apanhar. Eu comecei... Eu comecei a entender isso daí do fato que as pessoas que, por exemplo, me criticavam no pessoal, eu era o melhor jogador de poker que tinha, entendeu? Então eu já comecei a perceber que as coisas não eram bem assim. Quando você ouvia de alguma pessoa e não ouvia de... Vamos dizer assim... Diretamente. Diretamente era uma pessoa bem respeitada. Desde o começo, Felipe. Você dá uma... Você dividia quarto com o Jason, você... Pô, ó, sério. E não, dividia quarto com ele e tinha certeza que eu jogava uma das modalidades que eu era muito melhor do que ele na época. Que era o Omaha. E ele já ganhou vários torneios de Omaha, bracelete, etc. e tal. E na época eu tinha consciência. Porque o que que me fez pensar isso? Foi o Texas Holder. De saber o que... O que ele sabia daquele jogo que eu não sabia e o outro jogo eu conseguia meio que fazer mais ou menos o mesmo caminho. ali pra poder quantificar. Porque no pôquer é muito difícil de você conseguir quantificar, né? Tem a variância do jogo que a gente tá sempre dando como desculpa, né? Se joga muito, você é fera. Se você joga mal, a variância que te pegou. Então, o jogador de pôquer tem que tomar um cuidado danado com essa... Na verdade, seria uma forma de você classificar o seu jogo. Por isso que é muito legal você ter pessoas legais, que gostam de você, boas e tal, que vão te ajudar nessa quantificação, né? Na questão do seu nível e etc. Porque eu lembro que eu fui jogar cash em Vegas e meus amigos falaram porra, fica aí onde você tá ganhando porque lá o buraco vai ser mais embaixo. Eu comecei a jogar outros torneios mais caros na internet e a turma, porra, sai daí que só tem os profissionais que você não vai dar certo. Não era bem assim, nada disso. Não, no começo até foi. No começo até apanhei demais. É outro jogo, né? É. E tal, mas foi isso que me desenvolveu, né? Foi isso que me desenvolveu. Me ajudou a montar essa minha questão de como eu ensino as pessoas jogarem dentro dos 4Ps, inclusive. que eu criei uma técnica desenvolvi uma técnica de gerenciamento de banca no qual ela envolve você jogar jogos onde você é perdedor. Até me confundi, até me buguei aqui. Exatamente. É. Eu cheguei à conclusão que era isso. Que eu tinha que um pedaço do meu tempo eu tinha que me aventurar em jogos contra jogadores que eram muito melhores do que eu para eu poder captar o que estava acontecendo ali. Na frequência certa isso ia ser extremamente benéfico. Aí, para o meu jogo. Basicamente assim, encontrar meu ganha-pão encontrar um jogo onde é um jogo difícil mas eu posso ganhar e um jogo muito, muito difícil que eu não vou ganhar hoje. Compreenda. Exato. E aí eu pegava e dividia meu tempo 70, 20 e 10. Na verdade, isso é uma parte do meu treinamento que eu estou entregando para você. Nunca falei. Então, meu 70... Vou entregar, hein? Ó, meu 70% essa parada talvez a melhor para uma das melhores coisas que eu já criei no pouco. Meu 70% jogando no meu ganha-pão que era aquele limite que eu estou acostumado a bater se eu tenho 50% de retorno de investimento certo? Isso daí já me agrega ser um jogador lucrativo de forma linear. Tá. Então, o resto do meu investimento eu posso escolher onde eu vou colocar esse investimento. Então, parte desse investimento 20% era para os jogos não tão difíceis assim mas super complicados que talvez eu não bata mas também não vou sofrer. E 10% nos jogos onde eu sofreria sofreria muito. Isso daí acabou. Você aplicava isso mais em MTT ou em Cash? Em tudo. Em tudo? Era igual para os dois. É. Em tudo. Tanto que no começo quando eu comecei a jogar os high stakes e etc e tal eu sempre falava o que você está fazendo nesse jogo? E era tipo isso. Se eu tinha, sei lá um milhão de banca para gastar no ano eu tinha 100 mil para dar um tiro no 100k. Você entendeu? Tá no meio. A gente vai chegar lá no 100k ainda. Antes eu quero te perguntar e é uma que eu já escrevi várias vezes até que é uma história também mais uma, né? Mais um feito que você abriu portas e esse durou por muito tempo, né? Que foi o anão da WCP Circuit em 2010 na África do Sul, cara. Como você foi descobrir um torneio na África do Sul, cara? Então, essa história é muito massa. Essa história é massa. Talvez ninguém saiba também. Acredito que ninguém saiba. não, a gente sempre faz um TBT ali, um relembro o primeiro anão da história. Mas como eu fui parar lá ninguém sabe. Eu não faço ideia de nenhum detalhe. Eu só sei que você ganhou o torneio. Que era de Omaha também. E era de Omaha também. Não, essa história aí ninguém sabe mesmo. Essa aí é furo. Eu em 2008 tinha um amigo meu na época um cara que eu gosto muito, muito, muito assim e não tenho tanto contato hoje em dia por conta da questão de vida é o Salsicha. Salsicha jogava o Marco Aurélio Salsicha jogava online com a gente e tal a gente fazia várias coisas online que era tipo assim pô, vamos trocar um percentual da session de domingo entendeu? Às vezes se dava mal o cara ganhava o torneio e tal sempre fazia umas coisas assim e nessa época e eu fui pra Vegas nessa época a gente achou um quarto de lá em Vegas que foi Eu, Decana e Salsicha e a gente até fez uma brincadeira que era o primeiro cara que fizesse mesa final em Vegas tinha que pintar o cabelo e eu fiz isso mesmo no meu primeiro torneio no Vinicius Deepsteak e eu pintei o cabelo de vermelho é ridículo tem as fotos tem as fotos na internet se eu achar também mas tem aí quando eu tô na mesa final tinha um cara nessa mesa final cara é uma parada assim ó eu vou tentar falar em detalhes posso estar às vezes errado num detalhezinho mas vou tentar ser mais detalhista porque a história é muito legal quando chegou nos nove na mesa final tem um esquema lá que é pagar imposto né se é brasileiro né presidente brasileiro vem acima de cinco mil não sei o que lá e tal e aí chegou e aí chegou na mesa final os caras já eram muito malandro inteligente os caras falaram assim ó faz acordo faz acordo põe seu nome lá em nono e pick out pega o prêmio do primeiro os caras recebem o prêmio lá no caixa você pega o prêmio tchau e nessa época eu fiz esse acordo nessa mesa final entre os nove por quê? porque um cara inglês na época chamava James Bord e inclusive virou grande amigo meu ganhou até WSP Europa depois e etc ele era um cara muito forte ele chegou a ser o principal staker vamos falar assim de pôquer do mercado né e foi a época que eu tive muito contato com DUR o Sam Tricket esses caras e tal a gente tava no mesmo grupo ali e esse cara pegou e falou assim porra você é muito inteligente cara eu quero quero ver se você não joga pra mim se você é eu tô impressionado que o seu jogo ele tá na mesa final e queria ver se você entende um pouco de matemática questão de a pós-sportiva que era o negócio dele ele meio que vem me seduzindo com isso com isso daí e e eu tava naquela mesa final e era ele inglês inglês não paga imposto e eu peguei e falei assim ó vou ficar então vamos fazer esse acordo eu fiquei não você fica com a premiação e você me dá o dinheiro e eu senti que eu podia confiar no cara eu confiei no cara né depois dessa e realmente ele pegou a premiação não paga imposto não foi ele foi lá porque o caixa me pagou e a gente ficou amigo eu tava começando inclusive o WSOP e a galera queria fazer um acordo no 9-handed também pra poder jogar o primeiro evento do WSOP que tava começando então dava tempo de jogar o torneio ainda e aí e aí nessa época eu fiquei bastante amigo ali dos ingleses né no poker e eu comecei a jogar alguns jogos onde esse cara era meu principal cotista investidor em alguns jogos bastante assim fora da minha banca e era o que o cara fazia né foi quando foi quando ele me convidou pra ir pra Londres né ficar na casa dele e etc e tal jogar muito online nessa época estando lá na casa dele rolou eu lembro que eu tava indo pra pra ficar na casa dele mas mesmo assim eu viajé viajé com o Jason isso foi em 2010 viajé com o Jason e o Sorrel a gente dividiu o quarto nós três puta que pariu no Mayfair Hotel era tipo assim sei lá quanto é que era acho que era 1500 libras 2000 libras diária chiquíssimo impossível e o Sorrel jogava no cassino e arrumava diária lá por 500 libras e aí nós três rachava diária de 500 libras nós ficamos um mês nós contratamos um mês o Mayfair Hotel Mayfair Hotel em Londres era tipo assim coisa pra gastar 100 mil libras na parada dividido em 3 e era a época que tinha a sequência de torneios na Europa WPT English Poker Open e WSOP Europa eu joguei o WPT foi a primeira vez que eu joguei na mesa com o Phil Ivey eu lembro que a minha direita era o Phil Ivey na minha esquerda era o Igor Kulianov um pouquinho né era um evento de 5 mil 5 mil libras né de Bahia e cara nunca tinha ficado nervoso uma das coisas que eu tava desenvolvendo muito na época como treinador e etc e tal era usar como inteligência o combate contra os jogadores que são melhores que você então eu trazia isso muito forte da forma que eu ensinava as pessoas navegarem e falarem olha tem um jogador muito experiente e etc e tal na sua mesa evita de jogar contra esse jogador e eu levava isso muito muito a sério né eu já tinha feito isso no PCA em 2009 onde eu era chip líder do torneio foi pra reta final pagava 3 milhões de dólares quebraram meu par de aes podia ter ganhado e etc e na época o Ale Gomes foi pra reta final do torneio e nesse lembro de ser nesse caso sempre ser uma pessoa assim amigo né isso até me atrapalhou no começo do poker muito mas eu lembro que o Ale chegava na minha mesa e falou assim ô monge vamos suapar aí eu quanto você tem eu 500 mil e você 75 mil eu falo pôr não dá pra suapar o torneio tava pra mim entendeu tava bombado de ficha e eu lembro que uma época que uma uma época o Ale chegou pra mim e falou assim e agora vamos suapar e ele tava com metade no stack eu tipo assim sei lá 200k e 100k e eu falei tá bom vai vamos suapar e suapamos 5% o torneio acabou ele chegou lá e arrumou uma nota e nessa época tem a história do sequela que ele adora contar pra todo mundo que tá dividindo um quadro de hotel comigo eu e ele o Caio Briggs que é a história que é a história da catucada que ele conta pra todo mundo essa história da catucada que ele viu avançar no torneio ele torcia demais pra mim e ele tinha 1% ou 2% do meu torneio alguma coisa assim sei que eu cravei lá e ele ganhou comprou um notebook sobou com dinheiro no bolso ainda do meu resultado no torneio e conta essa história pra todo mundo que eu só conseguia chegar lá ele atrapalava meu sono ele pulava na minha cama de noite por cima da coberta porque ele é zoeiro ele não tava fazendo nada nunca e ele começava a se mexer ali cara você calma hoje ainda ele gosta de jogar todo mundo imagina essa ele é um cara divertido ele faz falta nesses eventos é um cara divertido um cara que tipo dessa época do poker aí entendeu ele sabe jogar mas ele é um cara resenha ele sabe famoso malandro de jogo e tal e não sei nem porque eu dei essa volta mas era pra contar um pouco sobre esse negócio do swap talvez a gente fugiu a gente fugiu a gente tava contando da história da época do swap eu perguntei do live a gente tava falando de ser igual então era um pouco do treinamento eu sentei na mesa com o Phil Ivey e tal e eu lembro que na época era visto como assim um novo bom jogador né e eu fui pro English Poker Open e eu fui pra mesa final do English Poker Open se eu não me engano eu fiquei em terceiro lugar nesse torneio que eu ia o English Poker Open operar uma versão do EPT né era também um evento que tinha o seu evento o High Roller e tal e na sequência eu tava rolando o WSOP Europa e também fiz mesa final do evento de 5K do WSOP Europa acredito que foi o primeiro brasileiro a fazer mesa final do WSOP Europa 2010 e pasmem Omar 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 aí e nessa época eu jogava muito cash game o James tinha ali a sua seu percentual né ali do do meu jogo e eu tava ganhando um absurdo no jogo no cash indo bem demais ali nos torneios e ele começou a me envolver em alguns jogos ali e tal e foi quando eu tava nessa mesa final do WSOP na Europa não, agora eu lembro mesmo tenho quase certeza que foi o primeiro não importa mas que foi o primeiro deve ter sido é e também perdi uma parada bizarra no flop lá a memória e etc tipo assim eu tenho par flush draw e broca contra a Isa e seco ao ir no flop não, não segurou segurou enfim e quando acabou esse torneio o diretor do WSOP na época ele chegou pra mim e falou assim porra difícil ter jogador brasileiro né e você fez mesa final em Vegas e agora você tá fazendo mesa final aqui na Europa né parabéns e tal como é que a comunidade de poker no Brasil Brasil e tal e eu peguei e falei cara é uma comunidade embrionária né não tem muita gente mas tem bastante gente inteligente bastante jogadores já despontâna e eu sou só um deles mas a galera tem uma restrição muito grande viajar a moda internacional difícil e ele falou assim cara eu vou organizar o WSOP na África do Sul e eu tô te convidando e eu tô te convidando e eu peguei e falei assim não sabia nem que onde era na África do Sul onde era a África do Sul entendeu e você queira no Sul né e eu peguei e falei assim eu vou claro que eu vou tô dentro tô dentro e aí eu cheguei e fui falar com o James e o James pegou e falou assim vamos vamos aí nessa nessa viagem e tal e e aí o mais legal de tudo que aconteceu foi que nessa época eu 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 tava eu era profissional do Paripoker né e o pessoal de lá sempre foi muito 10 comigo o Victor que era o cara da América Latina o Neil que era o cara do Paripoker do Paripoker mesmo geral tinha um carinho muito grande por mim Mike Sexton saudoso saudoso Mike Sexton lembro que eu fui jogar o LPC primeira vez por conta do acordo que tinha com o Par e fui fazer conteúdo gravar vídeo com o Mike Sexton era tava tava vivendo um momento ali especial ali na criação de conteúdo né também já com uma camerinha fazendo ali não sei se foi um dos primeiros a fazer isso ou não sei e e e aí o a gente tinha um voo então marcado tinha um voo tinha tinha sido convidado pra jogar né então por convidado pra jogar eles iam pagar minha passagem aérea pagar minha hospedagem não e quando e quando eu tinha um voo eu vou tava tudo certo pra viajar pra África do Sul e aí beleza tava na casa do James arrumei minhas coisas e tal não sei o que lá cadê o James James não aparece James não vem né e na época tinha outros amigos que estavam viajar junto com a gente é o Sam Tricket James Aikenhead né o Martins outros caras ali da comunidade tal britânica que eram meus parceiros na época e todos os excelentes jogadores o Tricket já jogava os high stakes junto com o Dan e na época era tudo quanto do James James era o cara do dinheiro do dinheiro então às vezes a galera pega e fala assim ah mas o Tom do An eu não sei que lá o Sam Tricket eu não sei que lá eu conheço bem a história porque os caras jogavam quem que porque é exatamente quem que fornecia quem que podia ganhar dava as oportunidades vamos falar assim pra galera participar e isso não é muito tempo depois disso não é muito tempo depois disso também tudo parte da nossa turma nossa turma inteira ali tinha um pedacinho e tudo mais e e aí eu lembro que o James não chegava não chegava de jeito nenhum eu falei pô vamos perder o voo e o cara WSOP vai ficar do sul porra fodeu aí eu falei pô vou esperar o James o patrão esperar o patrão pra ir pra pro torneio e tal ele ele tinha alugado uma casa pra gente depois pra ir pra Cape Town depois do torneio tipo assim a casa que passava um rio no meio da casa que dava no mar um negócio absurdo eu falei não vou perder de jeito nenhum vou esperar o patrão vocês que vão aí eu não vou perder esse voo não eu vou perder esse voo dane-se né daí eu peguei e por curiosidade fui olhar o calendário do WSOP do WSOP África do Sul no dia seguinte tinha o único torneio de Omaha do WSOP o James que se foda eu vou pegar essa merda desse voo e na época eu fui o Andrew Feldman que era meu amigo na época era pro do Fultz também ele falou assim vamos embora James que se foda e fui eu do Feldman pegamos e fomos pro voo e não sei o que lá cheguei lá tomei um banho fui pro torneio e cavei ou seja minha força de vontade minha determinação e uma combinação gigantesca de fatores e a combinação gigantesca de fatores que foi o que me fez chegar lá e depois performar e aí eu escutei por muito e muito tempo a galera falar porra torneio de mil de entrada era o ribaio ribaio de 300 doce mil com ribaio de 300 porra fio de curto e não sei o que lá olha os high roller mas enfim deixa quieto mas a galera falar muito isso e cara o field era o Gus Hansen entendeu é os maiores jogadores de Omaha que conhecia pelo nome e sobrenome que estavam ali entendeu até na época lembro que nesse field tá Maria Ro Maria Ro ela é excelente jogadora você é bem parceiro dela sim sim ela é gente boníssima e ela joga muito mesmo e ela além de ser bastante inteligente e tal então o field era casquíssima casca grossa e aí eu fui jogar esse torneio eu falei não vou perder porque é um torneio de Omaha e James fica pra trás e eu fui ganhar o torneio e eu lembro quando eu cheguei ele me xingou de tudo quanto é nome que não espera que não sei o que lá eu falei James eu vou ganhar o torneio né ele falou assim a única escapação que você tem é ganhar esse torneio e ele tinha um pedacinho dele né então eu ganhei o torneio e ficou tudo certo tá perdoado aí no outro dia quando ele chegou ah é mano essa história aqui é a mais louca na África do Sul é formou three handed é sou chip leader aí tem um senhor da África do Sul multimilionário que a galera só falava que esse cara é o dono da porra toda e um profissional de 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 pôquer sul-africano também parceiro nosso lá dos ingleses que é o Jared Solomon que não exime o jogador de Omaha exime jogador de Omaha nós ficamos no three handed aí esse cara chegou pra mim o senhor chamou a Chris ele chegou pra mim e falou assim cara você é o melhor jogador você tá cheio das fichas você vai ganhar esse torneio a questão é posso comprar o anel? o cara me fez uma oferta pra pagar o prêmio do primeiro pra eu entregar o anel pra ele ou seja eu ia ganhar duas vezes o prêmio minha primeira coisa que passou na minha cabeça foi vou ver quanto custa essa porra porque as vezes os caras podem me entregar um outro anel e não sei o que lá eu faço negócio é a cabeça de bancário cabeça de não sei o que lá aí eu aí eu parei pra pensar e falei não cara isso aqui já é minha vida é meu esporte meu terceiro ano jogando um pouco profissional olha só a tendência da minha carreira eu não jogo pelo dinheiro eu jogo pelo esporte e eu tô aqui pra jogar o meu melhor ganhar o torneio independente da questão financeira naquela época o anel não tinha você imaginava que ele ia ter a importância que ele chegou a ter depois? não não a gente brasileiro brasileiro valorizou muito como vai dar pra você ver pra cá em 2016 com certeza com certeza eu lembro que quando eu voltei foi uma festa muito grande o pessoal eu lembro que fez uma festa muito grande o pessoal até da confederação federal o pessoal foi bem bacana mesmo conheceram como feito muito histórico mesmo só tinha um braçamento nessa época só um braçamento dobre então foi um negócio espetacular assim o pessoal reconheceu muito também é muito parceiro muito parceiro na época o federal era muito parceiro também na época o cara é gente boníssima sempre tiveram esse costume de homenagear né os feitos com certeza sim e eu e eu e eu e e eu quando eu falei isso daí pro Chris ele olhou pra minha cara e falou assim cara você é o verdadeiro jogador de boca você é o campeão ele falou você acabou de falar pra mim aí você vai caramba cara pega meu contato que depois quando esse torneio acabar eu vou te levar no meu restaurante eu falei tudo bem seu Chris peguei o contato dele jogador de pouco amador peguei o contato dele e vou te levar no meu restaurante e tal não sei o que lá beleza acabou que primeira mão quando volta do break eu tenho o top 2 numa parada muito forte ali no mar após estribetado o Beto Flop e o Chris vai a win e eu caramba cara acabamos de ter essa conversa com o cara o cara fala que eu sou o melhor jogador e o cara e o Beto Flop pote estribetado eu tenho o top 2 flop rainbow e o cara me deu a win eu falei como é que eu como é que eu existe a possibilidade de eu foldar essa mão pensei 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 olhando pra minha cara e ficou olhando pra minha cara assim fixo e tal eu falei esse cara tá querendo entrar na minha mente eu peguei olhei pra minhas cartas e falei assim o senhor que falou pra mim que eu sou exime jogador vou confiar no que o senhor falou e foldei eu falei isso daí vou confiar no que você falou pra mim e foldei ele se foldou o que? eu foldei dois pares dois pares quais é o top 2 ele mentira ele tinha trincado ele tava trincado não compara com a trinca de baixo tipo o bordo rei 7-5 eu tenho rei 7 ele tem 5-5 e ele pegou e falou assim mentira que você foldou essa mão não sei o que eu falei foi você que me fez foldar você me deu a confiança você é jogador de poker não estou jogando pelo dinheiro e eu tomo a melhor decisão foldei voltei pro jogo eliminei ele joguei heads up com Jared passei um blefe esplendoroso e depois fui ele tentou me blefar e eu tinha top 7 trinca de rei e aí eu só perdi a praquadra e o resto é história e aí eu fui pra e aí quando fui pra Cape Town eu fui almoçar com o Chris ele me levou no restaurante dele de frente pra praia praia gigante lá em Cape Town e não sei o que ele falou não esse aqui é meu restaurante esse aqui é minha praia meu restaurante tipo o cara do dono do restaurante da nossa senhora muita bala essa foi a história do anel como eu cheguei lá belíssima história eu vou dar até um acho que um salto no tempo acho que teve muita coisa legal ali entre 10 e 16 né 17 você já era um jogador eu comecei acompanhar pouco em 2014 pra mim quando eu comecei você já era consolidado inclusive quando eu quis aqui aprender a Omaha eu vi as suas lives no YouTube da hora é no YouTube é a primeira pessoa que eu não sabia nada de Omaha e pô sabia jogar holding básico também você viu você fodendo um hey hey com alguma coisa você fala lixo que não era sulta sim sim eu falei mano como assim que jogo é esse eu aprendi a jogar mal com você da hora então eu acho que tem muita coisa legal mas eu queria dar um salto até pra gente não perder o fio da meada aqui você já tinha falado dos buy-ins de 6 dígitos né você foi o Rafael Moraes foi o primeiro a jogar em 2016 e você joga duas vezes em 2017 o one drop tanto em Vegas como na República Checa foi na República Checa que eu tava só pela Europa você dá dois tiros de coisa numa época ali também que cara parece que faz pouco tempo mas naquela época foi comentadíssimo fazer isso era meio surreal já o Rafa já tinha feito mas era mesmo surreal tipo a ideia como que foi essa decisão de se aventurar nesse mega high stakes em 2017 então foi foi essa base de evolução eu tinha necessidade de evoluir meu jogo e eu coloquei na minha cabeça que pra eu melhorar meu jogo eu precisava continuar subindo a ladeira e eu tinha que arrumar uma forma de subir essa ladeira então eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia jogar esses jogos e eu esperei condições boas pra que eu pudesse participar muito dentro daquela minha mentalidade de como gerenciar minha banca e então às vezes parecia que eu tava dando tiros absurdamente altos pra minha banca e poderiam ser pra aquele período pra aquela banca destinada naquele período mas era parte da minha da minha estratégia já que nos demais jogos era minha bola de segurança eu tava sempre indo bem ali me garantindo vamos falar assim nesses demais jogos eu fui convidado pra jogar o o WSOP Europa e o WSOP Europa ia ser organizado no Kings cassino do Leon e eu já tinha participado em alguns jogos já conhecia uma turma dali e eu falei sobre a possibilidade de jogar esse torneio e quando eu falei da possibilidade de jogar nesse torneio ele pegou e falou assim não, vem jogar esse torneio aí joga que a gente tá começando essa parceria aqui da WSOP e eu sou cotista então ele tinha uma cota do meu do meu do meu torneio em ambas ocasiões em ambas ocasiões o que ajudou muito também eu participar do campeonato e eu sabia que era o momento que eu tinha pra buscar essa evolução que eu precisava me provar eu passei alguns maus bocados vamos falar assim numa época um pouco mais cedo do que isso de de bad run de não jogar meu melhor poker de envolver em jogos que não eram bons pra mim e eu tava numa numa retomada grande de confiança e eu queria testar meu jogo e jogar com outros melhores e ver o que eu ia aprender ali o que eu ia evoluir então eu decidi que era a hora de colocar de arriscar literalmente e entrar nessa nunca pensei sempre pensei que era o próximo passo da minha carreira era um dia isso ia acontecer nunca achei que era tipo naquele momento talvez é eu sabia que ia acontecer em algum momento né porque eu tenho essa ambição de seguir crescendo não sou um jogador que por exemplo ah fui campeão online fui campeão daqui ganhei não sei o que lá e tal posso ter ganhado o bracelete ou não posso ter ganhado o torneio grande ou não e parei entendeu minha ideia no jogo não era essa minha ideia era tipo eu quero evoluir e quero seguir aprendendo esse jogo se eu vou continuar jogando eu quero ser tá entre os melhores no jogo e entender o que os melhores estão fazendo é o principal e eu fui pra esse torneio lembra que eu fiz um torneio muito muito bom fui eliminado de Asi Rei contra Asi 5 do Scott Sieber na mesma coisa no 100k do WSOP Europa também tinha Asi Rei o Timothi Ares tinha Asi 10 e eu também fui eliminado esse chegou mais perto pertinho do dinheiro é cheguei perto do dinheiro tomou essa doada isso e eu comecei a entender um pouco mais sobre contra quem eu tava jogando situações que eu tava me envolvendo e aonde eu teria o meu determinado edge e porque os jogadores gostam muito de simplificar falar que jogar nesses fields entre os melhores não existe jogar esse field entre os melhores é bateção de cabeça isso é uma definição simplória da mais simplória do mundo eu aprendi coisas vi coisas acontecendo das mais fantásticas ali que transformaram o meu jogo por exemplo eu vi nesse 100k eu alavancando bem no jogo e o antes do período de reentrada acabar eu vi o feather holes reentrar nesse torneio e era uma reentrada apenas né e eu lembro e eu lembro que ele sentou na minha mesa ele era big blind e aconteceu um spot onde eu pensei sim cai muita grana pra esse moleque pode tá bancado pode montar e etc e tal assim como é pra mim certo e aqui eu vou jogar de igual pra igual ele acabou de reentrar nesse torneio esse spot aqui muito difícil inclusive pelo mental de acabar de reentrar no torneio já não querer boostar de primeira mão eu vou blefar e eu passei um blefe numa situação onde todo mundo tá na fudidama parabéns né e eu tava blefando então eu já tava me sobressaindo com as coisas que eu pensava como que eu a melhor coisa que eu faço no jogo é entender o que o meu oponente tá fazendo né existem milhões e milhões de jogadores melhores do que eu e só que se eu tiver confiado na minha leitura na ideia que eu tenho do que o meu oponente tá fazendo é como se eu tivesse lendo um livro aberto essa é a melhor habilidade que eu tenho então eu confio nisso independentemente de outros jogadores serem melhores do que eu ou terem mais dinheiro ou terem mais vantagem ou ter tido historicamente mais resultado essa é minha bola de segurança e ela sempre funcionou pra mim e testar ali foi importante e testar por ali foi importante então fiz um desenvolvimento caprichado que me deu vontade de jogar outros torneios no começo é difícil você começa a jogar você sobe com 25k e você perde você é muito criticado tipo ah também esse cara no 25k já sabia e a turma sabe que eu joguei um 25k na vida 3 25k na vida que esse volume não quer dizer absolutamente nada e eu ganhei tanta confiança tanta confiança e minha banca tava alavancando exponencialmente nessa época junto comigo e eu comecei a jogar esses torneios já sem me preocupar em tecotista inclusive então eu lembro que na sequência eu fui pro WSOP jogar o 50k ou fui lá pro Kings jogar o 50k que foi a primeira mesma final no torneio de 50k e a única pessoa que era que era cotista era o Leon na sequência eu fui tipo pro party millions fiz mesa final do high roller depois fiz mesa final do meio event eu fui pro PCA nas Bahamas jogar o 25k eu tinha 97% do meu torneio e tipo meus 3% tava lá suapado com o Mustafa Canet que ele trocando 3% no torneio e eu fiz mesa final do torneio e eu tava muito confiante no que eu tava fazendo tinha feito mesa final da WPT no cash game eu não olhava pra trás eu acho que eu tinha uma planilha nessa época no mês que era tipo 22 sessões eu perdi duas online live? live tudo live é exclusivamente live e comecei a ser convidado pra esses cash games grandes jogar o cash game grande no Kings cash game grande em Las Vegas principalmente no área no Belagio eu cheguei a jogar os cash games gigantescos no Belagio mas bem mais cedo da minha carreira bem mais cedo da minha carreira inclusive eu já falei aqui e eu já falei isso até pra amigos meus porque eu sempre falo com você um gênio da comunicação mas conversando com você agora eu tô achando que você é gênio em outra coisa você é gênio de networking o networking foi uma coisa acho que você construiu muito bem na sua carreira desde os primórdios você tá escutando você te acorda comigo? muito você consegue enxergar isso também? que você teve um talento ali pra fazer contatos pra ser querido porque não basta você conhecer a pessoa você tem que cativar a pessoa sim e eu acho que isso te abriu muitas portas na sua carreira cara com certeza abriu e isso foi o que eu falei pra você lá no começo eu comecei a observar habilidades que eu tinha que ter no poker que vinham do mercado financeiro né eu fui gerente mais novo de relacionamento no mercado corporate do banco meu negócio era lidar com pessoas era fechar contrato fechar negócio mesmo que se eu não tivesse o melhor preço o melhor produto é o cara do network exatamente eu comecei a usar isso daí de forma corretamente vamos falar assim de forma inteligente pra pra poder fazer as minhas minhas trocas basicamente né minhas trocas a maioria delas foram extremamente extremamente vamos falar assim genuínas acredito que eu tenha tudo que eu tenha me envolvido eu sempre fui uma pessoa e sou uma pessoa que eu gosto de entregar muito mais do que eu recebo chegando seja numa amizade seja num num negócio né é uma mentalidade que eu tenho e essa mentalidade vem da época do banco eu era um moleque que um tal um banco chamado Bank of America comprou o Bank Boston como é que eu fui promovido tinha um cara lá dentro que falava esse moleque é um gênio e eu tenho que mandar 10 caras embora agora então eu mando todos esses 10 caras embora contrato esse moleque eu acho que ele é um gênio e joga a carteira de clientes de todos esses 10 caras nas costas moleque foi o que aconteceu comigo e e eu tinha que me virar e como é que eu me virei ganhando o prêmio de melhor gerente convertendo perdendo a operação a rodo que o banco não tinha as melhores condições para oferecer e na semana seguinte eu ganhava outra operação de volta do mesmo cliente e e isso com certeza foi uma experiência muito grande de vida para mim de estar com tantas pessoas inteligentes e que me marcaram me moldaram vamos falar assim e e eu sempre soube meio que enxergar onde estavam aí as oportunidades então muita gente gosta de criticar pessoas no mercado que talvez foram incorretas e tal com algumas coisas que elas fizeram eu prefiro olhar o lado bom dessas pessoas porque todo mundo tem o lado bom e sou o lado ruim eu tenho você tem qualquer um vai ter hoje e amanhã eu prefiro olhar para o lado bom das pessoas então por exemplo eu acho que as pessoas são meio injustiçadas às vezes nas coisas que elas fazem eu falei daquela questão mais cedo que um cara que me levou lá para o Rio de Janeiro que me ajudou foi o Luciano Luticos esse cara muitas vezes ele foi massacrado na comunidade do poker porque ele fez torneios coisas que deu problema com pagamento ele fez coisas que foram erradas que não foram certas eu nunca achei que ele era uma pessoa ruim entendeu eu achei que era uma pessoa que fez coisa errada tem uma diferença tem que estar errado e ser errada há um abismo exato e outra seria um erro grande na minha parte não reconhecer que essas pessoas também me ajudaram talvez num momento num momento singular eu tenho oferecido mais para a pessoa do que ela tem oferecido para mim e aí lá na frente o universo me pagou o universo falou assim ah tá bom você tá oferecendo mais você tá ajudando então eu tenho um negócio legal reservado aqui para você eu acredito nisso eu sou pessoa religiosa eu sou vegano eu pratico budismo eu acredito nessa na energia no karma no espírito e tenho certeza que as coisas que a gente faz sempre vão voltar para a gente isso é talvez seja a regra número 2 porque a regra número 1 é você somente pode entregar e dar o que você tem então todos os meus relacionamentos sempre foram baseados no que eu posso dar no que eu posso entregar e sem buscar me aproveitar de absolutamente ninguém olhar a essência das pessoas que realmente elas têm para me oferecer isso e acabar criando laços genuínos e aí eu acho que onde está o segredo do network o segredo do relacionamento já fiz muito negócio que deu errado fiz muito negócio que as pessoas talvez pelo fato de entender o poker de terem uma de terem uma insatisfação comigo por exemplo negócio negócios faz parte mas nunca deixei nunca deixei de fazer alguma coisa com alguém que eu que eu que eu queria fazer alguma coisa buscava cuidar vamos falar assim né desses desses laços e talvez seja um dos maiores pontos fracos também né porque você se expõe as pessoas acabam te conhecendo são uma pessoa verdadeira e aí você acaba sendo também atingido por por relacionamentos e pessoas que possam querer se aproveitar disso que aula profundo sinistro vou passar agora para uma última parte quero falar bastante de GG Poker né claro da sua entrada no GG de como as coisas estão hoje algumas coisas mais recentes da sua carreira mas antes eu quero falar para a galera que está curtindo esse papo com o Mojave que está acompanhando até agora dá um like aqui no vídeo se inscreva no canal da Mundo TV no YouTube isso é muito importante para a gente passa o seu feedback deixa um comentário é isso que faz a gente tornar o Mundo TVCast um programa melhor para vocês então dá essa conferida lá se inscreve faz essas coisinhas que já tem canal no YouTube tem canal no YouTube se inscrevam no canal deixa o like aí gente eu comecei meu canal no YouTube em 2006 me arrependo muito muitas vezes de não ter carregado isso a vento e poupa eu fiz muito controle para o YouTube que eu resolvi tirar eu lembro que a primeira vez que eu fui não sei porque eu tirei também talvez na época o meu julgamento sobre as coisas e as pessoas que eu tinha perto de mim me atrapalhava muito eu lembro que eu fiz eu lembro que eu tenho um vídeo esse vídeo é épico que é um vídeo que eu fui para Las Vegas estava jogando cash game e eu perdi uma parada lá em Vegas e eu fui no táxi estilo estilo o aprendiz sabe quando você saia no táxi falando sobre a sua eliminação isso a sua eliminação e eu perdi um pote ridículo lá e saí gravei um dos vídeos mais icônicos da história do pôquer todo mundo chorava de rir nesse vídeo muita gente me criticava falava pô esse cara é profissional não sabe perder mas não é isso eu sou um cara competitivo exato meu lado humano ele sempre tá 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 por cima e e por dentro eu possivelmente entendo disso aí melhor que todo mundo igual a todo mundo né então é bom frisar isso porque as pessoas às vezes querem mudar o jeito que você é né é por conta de como você lida com as coisas e não deixa gente ninguém falar isso pra você de jeito nenhum porque essa única coisa que você tem é a sua essência esse vídeo aí eu quero pô tem que resgatar esse vídeo achar esse vídeo fenomenal e nessa época eu comecei a fazer esses vlogs pelo mundão eu tinha vlog pra cacete assim vlog até 2000 dessa época até 2014 e depois eu fui pro Snapchat aí no Snapchat quis abrir uma conta do Snapchat pra pra fazer cobertura de torneio eu trabalhava com PokerStars os caras quase me mandaram embora falaram pô você tá num negócio de putaria ninguém entendia nada o que que era aí minha conta bombou começou a ficar super popular no Snapchat eu seguia você e o Gabriel Goff no Snapchat eu adorava e a gente caprichava muito não tinha nada a ver com aquela com o estigma né que as pessoas usavam então a gente foi na verdade o Instagram roubou né o Snapchat dava pra fazer muita coisa dura cara me conta um pouco da sua entrada no GG você já tinha saído do PS há algum tempo né e se era bem assim pra mim né que começou em 2014 eu não conseguia ver você longe saindo do PS dissociar você da marca era uma coisa meio difícil pra mim pelo menos como foi sua entrada no GG e acreditar nesse processo do GG porque a entrada do GG no mercado é gigantesca vertiginosa o negócio muito rápido muito grande como que você botou fé nesse projeto como que foi esse convite como foi essa entrada não primeiramente eu passei anos ali muito maravilhosos né no Poker Stars agradecer principalmente a Débora que a gente chegou me deu oportunidade é tiveram outras pessoas na época um cara o Celso ele falava muito pô eu gosto muito do seu perfil ia ser muito legal você trabalhar com a gente tanto que eles fizeram fizeram que me contrataram Poker Stars na verdade era para eu ter me contratado em 2009 e nem eu sei explicar porque não deu certo e aí eu fui pro Paripoker do Paripoker eu saí para o FUTILT que foi um negócio que não tinha o que eu contestar porque o FUTILT ele veio muito forte e falou assim quanto você ganha 100 mil toma um milhão tipo nessa 10x e aí essa eu já agradeci o pessoal lá do Paripoker que eu falei do Neil e outros caras e tal esses caras foram fenomenais porque eu falei para ele que eu queria devolver o dinheiro do meu contrato porque tinha vindo uma empresa muito grande para me contratar e se ele queria fazer negócio porque eu não podia perder a oportunidade então eu falava para ele eu sei que eu não posso mas eu quero te devolver o dinheiro e eu tenho amizade com ele até hoje por conta disso e as coisas elas acabaram acontecendo para mim mais na frente por conta desses laços e verdadeiros e honestos que eu criei no passado e aí eu tive uma história depois disso muito ruim teve a Black Friday a Black Friday foi uma época que ficou uma grana muito boa presa nos sites tinha grana de staker gerente grande foi várias coisas assim na minha conta o dia que ficou parado outras coisas por exemplo o título foi um site que não pagou o contrato que eu tinha então eu tinha contrato que eles tinham que pagar tinha promoção do site que eles não pagaram tinha um negócio que era o melhor dólar heads up o cara ganhou o heads up de mim depois ele ia jogar com o Phil Ivey eu acho para ganhar um milhão os caras nunca jogaram o heads up eu fazia o meu negócio era assim eu tinha que fazer todas as viagens e eu pagava as despesas e eles tinham que me reembolsar aí eu tinha uma grana violenta ninguém nunca me reembolsou e e e e quando veio o Poker Stars o Poker Stars pagou né tudo que o Futebol devia e fez a coisa correta no mercado era empresa extremamente admirada sonho de qualquer jogador que se ajuda profissional então eu não tenho nada a falar de ruim desse desse período pelo contrário só agradecer mesmo a oportunidade de quem me ajudou ali naquela época eu tinha realmente um nome um vínculo era cara do site e era muito querido lá dentro entre as coisas que eu vinha fazendo nessa época minha carreira só vinha crescendo decolando também não entendi porque a gente não conseguiu chegar num acordo pra pra continuar e como e como era um negócio que também não ia fazer muito sentido não era bom pra mim eu passei um tempo né fora antes disso eu trabalhei com o Lockpoker não sei se você lembra eu não lembrava o nome do negócio mas eu lembro que você teve alguma coisa entre os dois teve um projeto que os caras seduziram a gente que falou assim eu quero contratar a Nete Obestad que era a melhor jogadora feminina não sei o que lá e tal o Chris Moore o Felipe Bonjave pegava os caras o Michael Mizrake os caras vieram com um negócio muito doido e etc e tal no final das contas o site fechou e eu perdi 135 mil dólares perdeu deixa eu te ganhar perdi perdi o dinheiro que eu tinha na minha conta o site quebrou e eu perdi 135 mil dólares nessa época eu sempre passei esses perrengues eu lembro que em 2008 um cara que me ajudou muito foi o decano porque eu tive eu fui pra Las Vegas e e o Neteller frisou a minha conta esse Neteller deu uma dor de cabeça pra uma galera e esse cara ele me emprestou dinheiro ele me emprestou dinheiro em Vegas e etc e tal e nunca me cobrou nada esperou minha conta liberar minha conta liberou e eu comecei a ganhar dinheiro com outras coisas também e agradecimento meu agradecimento e e veio e veio também essa história do 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 lockpoker quebrar né foi uma tristeza acho que perder 135 mil dólares naquela época era um negócio assim naquela época não galera comentando aí e depois do do PS eu resolvi tomar um tempo ali pra mim e passar um tempo sozinho e cuidar de mim e cuidar de mim do tipo melhorar em todos os aspectos né então eu comecei fazer mais treinamentos eu cheguei por exemplo eu fui no Nepal estudar no monastério eu fui fazer aprender coisas que eu queria desenvolver que eu não tinha tempo porque eu tinha uma agenda pesada né você ia fazer os eventos lá o pessoal realmente me sugava porque era press release era entrevista era torneio do da imprensa aula pra celebridade ou pra quem tava vindo e etc e tal participar eu praticamente não tinha nem como jogar um torneio de poker a maioria das vezes nessa nessa época e a galera falava pô como era seu contrato falei tá a turma pagava os bainhos pra eu jogar mas pô era o mínimo porque eu não podia ficar sentado na mesa tipo não dá nem pra jogar direito também tá ligado jogando tem que levantar é e e assim muitas muitas pessoas nessa época aí eu dizia no longo meia caminhada a gente não tem contato mais né mas eu tenho muito carinho todas essas pessoas aí que que eu que eu mencionei carinho muito grande mesmo independentemente de de acertos e e desacertos né na época na época dessa época aí e eu passei passei por um período onde onde eu queria me me desenvolver ali né me desenvolver você ficou mais low profile né isso e eu queria mais me desenvolver então eu nunca dei uma assumida vamos falar das e preocupar mais com as coisas que eu tinha que melhorar mesmo e eu fui atrás dessa e foi no momento que eu comecei a trabalhar num projeto pessoal você trabalhar junto com um cara de Vegas num projeto que a gente queria montar um site nosso E aí nessa época nessa época eu a gente começou eu topei e a gente começou a desenvolver o site do do zero e quando esse site tava saindo do beta bem avançado soft launch e etc eu recebi um contato da GG perguntando se eu tinha interesse de trabalhar com eles e quando eu vi GG eu falei o que é isso eu tava com medo de perguntar isso sabia ou não não se era de comer não sabia e aí eu fui olhar GG Network etc e tal e eu fui dar uma olhada na proposta e tal eu vi a proposta e aí a gente começou a conversar e eu falei que tava envolvido num outro projeto ia ser muito difícil que eu saísse ou que eu me aventurasse depois de tanto investimento num projeto pessoal num projeto que eu era sócio num projeto que eu tava ali totalmente investido e aí uma das coisas que me seduziu foi foi o discurso do fundador da empresa numa reunião que a gente teve quem que é Michael Kim o nome dele e junto com o cara que era o cara que me fez oferta que na época era o gerente de talentos streamer afiliados né a gente fez uma reunião junto e ele pegou e falou assim pra mim olha se você topar esse negócio aqui e e você desenvolver vai acontecer o seguinte nós seremos o maior site de pouco do mercado e você vai ser responsável pelo mercado no Brasil sua vida vai mudando é e eu olhei pra cara desse cidadão e falei assim como que ele sabe isso tipo como como é tipo o cara ele olhou pra minha cara com uma certeza assim ó eu você é o maior site de pôquer do mundo e você vai ser maior personalidade maior site de pôquer no Brasil tá ouvindo então você vai fazer isso vai fazer isso vai fazer isso vai entregar se você me entregar isso daqui a oportunidade será sua eu falei lá vou eu começar mais um e de novo e aí foi que a gente aí eu o que ele me falou ficou muito forte em mim tem uma ressonância muito grande comigo porque eu senti uma determinação muito grande no que o cara falou e eu achava que eu achava que talvez o pôquer só tivesse sido um projeto aí da minha vida né que já tinha passado vamos supor assim o auge né é eu tinha passado essa essa fase honestamente assim como eu tive muitas amizades na minha vida que passaram assim como eu tive muitas coisas que eu fiz que eu não quero fazer mais normal sem nenhum tipo de remorso exato sem remorso sem remorso nenhum de ninguém de nada né só são coisas caminhos diferentes coisas que acontecem que você vai tocar seu caminho e aí eu senti isso e falei vou começar a trabalhar aí eu fui lá nos caras e falei olha me fizeram a proposta e eu tô afim de de tomar essa proposta por conta disso e os caras meio que não queriam entender qual que era a proposta e eu meio que não podia falar quanto que eu ia ganhar ou tal porque era menos do que eu tinha entendeu era menos do que eu tinha então mais uma aposta né era mais uma era mais uma aposta e aí eu comecei aí eu fiz minha pesquisa cara eu comecei a olhar time da GG time 100% do desenvolvido da própria empresa então o software developers tudo da empresa que segurança e etc tudo bonitinho dentro da empresa eu ia virar embaixador da empresa era somente dois caras que eu ia ser o terceiro nome como global ambassador quem que era quem tá brinquedo dano negriano só simplesmente negriano tinha essa dúvida isso e e você me colocava lá como terceira cara lá na fotinha junto com esses dois caras e eu falei bom isso daí só tem como ser bom pra mim né negriano já era um cara que eu admirava muito você tinha uma relação boa com ele sempre tive uma relação maravilhosa com ele na época do PS e hoje ele é meu amigo pessoal hoje é um dos meus amigos aí e ele é uma pessoa extremamente generosa do ruim eu realmente vou te falar bem de você você está bem com o Raul também outra pessoa extremamente generosa ele já escritou algumas boas entrevistas eu já ouvi isso daí falar assim do nada o pessoal falou o Raul falou de você e etc e tal eu acho ele uma pessoa fantástica talvez os erros que ele cometa que eu tenho certeza que ele comete que é de às vezes tratar uma pessoa mal de de ser um personagem às vezes muito excêntrico desagradável na mesa isso é problema dele entendeu e as pessoas que gostem dele ou não e não acho que isso está certo nunca já falei isso publicamente várias vezes mas eu conheço o lado do cara que é o lado fantástico eu conheço o lado do cara que eu vejo o cara dar dinheiro para o cara que está catando o lixo eu conheço o lado do cara que é o lado que é o lado do cara que tipo é Natal tá todo mundo trabalhando ele entregar 100 dólares na mão de cada um entendeu 200 dólares já vi entendeu já vi o cara tipo ser querido pelos dealers que todo mundo fala que o cara é odiado pelos dealers mas não é bem assim então eu conheço o outro lado do negócio também e eu acabei gerando uma admiração vamos falar assim muito e foi nessa época foi nessa época que eu comecei a estudar as questões da GG Poker e vi as dificuldades que eu passava no PS passava muita dificuldade no PS eu era o cara assim eu quero conquistar o mundo e eles falavam para mim vai cuidar do bairro entendeu eu falei pô uma mentalidade para uma empresa desse tamanho pô tá de brincadeira comigo toda vez entendeu aí eu quero fazer isso 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 não vai jogar o LAPT e fica quieto entendeu caramba aí eu ganho o prêmio de jogador mais inspirador do mundo aí eu ganho o prêmio de GPI jogador da América Latina e do Brasil dois anos seguidos aí eu meu conteúdo as coisas andando dando certo né e eu via que as coisas porque as coisas não andavam muito bem porque as coisas eram muito mal direcionadas ou terceirizadas tinham uma estrutura um drive né não sei se é porque a empresa foi comprada ou porque a empresa foi muito atacada quando tirou né os benefícios dos jogadores e etc e tal e é óbvio que eu fui vocal sobre o assunto então naturalmente eu acabo sofrendo um certo tipo de retaliações então eu não sou uma pessoa de você aparece na minha live você aparece na minha live e você fala assim pô esse negócio é bom não é uma merda de que site que é da GG Poker desculpa tipo os caras aparecem na minha live e fala assim pô amor esse jogo na GG Poker aí porque se não tá jogando o Omarolic não sei que lá e tal porque é uma bosta pô mas você é profissional do site é uma bosta pra mim eu gosto de Omar porque o jogo é pote limite virou o flop não pode dar win esse jogo pra mim é um lixo e tá na GG Poker e é high stakes eu não gosto desse jogo eu não vou jogar entendeu não quero jogar não tem que falar bem porque certo e a turma do Adjocin foi de falar bem de defender de certa forma omitir só falar bem é e eu não gostava disso né e eu percebi que na GG Poker eu poderia tocar as coisas que eu queria e aí eu peguei comecei a falar assim bom se eu entrar aqui conseguimos mudar isso conseguimos fazer isso eu consigo fazer assim não consegue faz isso aqui você fala com fulano isso aqui você fala com ciclano esse aqui você tá então o site tava totalmente aberto aí eu fazer o meu projeto pessoal que eu estava fazendo no outro site dentro da GG então no final das contas eu tava mudando seis por meia dúzia com mais liberdade de um site já tinha toda a estrutura que eu tava querendo montar né veio pronto veio pronto e aí quando a gente começou que foi nesse final aí de dezembro de 2019 né que eu comecei parceria em janeiro de 2020 a voltar pras lives só antes da pandemia você queria perguntar tipo era uma obrigação ou uma obrigação era uma vontade minha não tinha a ver com a ideia tinha a ver com o site vou voltar e vou vou trabalhar com a GG Poco e eu vou focar no online e vou promover a empresa logicamente mas vou direcionar o meu foco nesse momento que eu tô desenvolvendo todas essas coisas pro online e aí eu lembro que no começo umas coisas simples assim o software não tem é stack in big blinds e os cara precisa tá lá stack in big blinds eu caramba esse site é foda esses caras aí tão ouvindo os jogadores porque a nossa comunidade é muito sensacional as ideias e as dicas são todas as coisas que os caras querem ver porque é muito bom muito divertido é e eu comecei eu falei pô não tem Omarra 5 cartas o máximo não é entendeu sem burocracia não tem não sei o que não sei o que lá e eu fui o cara ajudando a desenvolver entendeu foi o cara ajudando a a criar e desenvolver e desenvolver as coisas e foi quando foi quando eu percebi que meus esforços ali estavam sendo realmente bem bem direcionados e a própria comunidade estava percebendo isso comunidade falava pô amor o problema é um servidor pau contratava um servidor gigante pô hoje eu não tenho micro stakes pumba mini millions o maior torneio dessa tipo é o sonho do jogador de pôquer é você ser patrocinado pumba ranking com patrocínio não sei o que lá e tal eu pô o poker dream a gente pôquer trouxe o poker dream de volta trouxe esse sonho que na época só existia lá atrás e esse pôquer ninguém ficou perdido durante um grande período satélites agora estão muito bons satélites e tal então com essa nova visão de gamificar o software né e entre outras coisas foi tudo casal porque eu sou um apaixonado pelo 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 poker eu não quero trabalhar com outra coisa até tem outros negócios de coisa que eu acredito mas meu foco tá 100% aqui ali eu sou um investidor não faço mais nada então aqui você quer ver o negócio melhor isso e aqui eu sou o carregador de piano eu sempre falo eu sou o maquinista eu carrego esse trem pra frente aí o líder só eu mas só eu fazendo pio rir aqui o resto é a galera que tá vindo atrás com as sugestões e me ajudando fazendo as coisas acontecer quando você quando você teve o contato ali foi fim de 2019 então começo de 2020 já imaginava eu comecei já comecei nem se imaginava quer dizer desculpa vou até reformular já se imaginava assim da pandemia a pandemia já tinha começado não no Brasil né no fim de 2019 mas já tava existindo na China as pessoas não botavam muita fé isso que ia chegar onde chegou e eu tô na Áustria e ali é norte da Alemanha norte da Itália perdão e a pandemia já explodindo na Itália e eu lembro que nas minhas primeiras lives eu falava pessoal tá chegando uma pandemia e os caras pão o que o bicho tá pegando aqui já tá começando a chegar na gente só não sei o que lá e tal e no Brasil ninguém tava fé mas teve carnaval em março não eu sei que teve carnaval em março eu não tenho absolutamente eu não tenho absolutamente nada nada contra o BSOP que eu adoro e amo de paixão participei milhões e milhões de vezes comecei ali todo mundo que tá lá tem um carinho muito grande desde a turma que tá hoje lá do Rafa Forbet o Acario DC certo sem nenhum tipo de problema só que acontece quando aconteceu esse negócio da pandemia eu falei gente tem que cancelar esse torneio aí o Millions 2019 tem que cancelar esse torneio aí vai dar merda né por conta de segurança e tal não tô querendo cagar regra num negócio de ninguém ainda durou muita coisa o Brasil vai fechar dia 16 de março eu lembro o dato certinho a formatura da minha irmã de faculdade foi dia 14 de março literalmente vida ou morte literalmente vida ou morte nós estamos falando de um caso vida ou morte não é nada é vida e morte é salvagem exatamente do tipo assim temos que ter uma responsa aí e a responsa não era cobrar de que seja cancelado era falar ó aqui cancelou por conta disso disso e disso é isso que tá acontecendo especialistas estão falando vai chegar aí vai fazer isso vai fazer não sei o que lá e eu só tava comentando o que tava acontecendo o Brasil demorou muito demorou muito teve KSOP e BSOP em janeiro se não me engano e eu também acredito que isso aí direitos detalhes passou em 2019 mas ainda teve se eu não me engano dois eventos ainda então na verdade não tinha feito nenhuma crítica nessa época a BSOP e KSOP a ninguém não o Brasil demorou muito isso era mais teve carnaval foi eu não lembro exatamente não foi o Brasil só a América do Sul inteira porque eu fui pra Argentina depois do carnaval sim na Argentina tá tudo normal tipo não tá aqui ainda é é o mal do ser humano que é tipo assim quem tá passando fome é o cara ali minha barriga tá cheia então foda-se olha que não tinha caso ainda não tinha caso no Brasil na verdade já tinha caso tinha mas não tinha caso anunciado quando teve o primeiro que foi em março aí começou as discussões só que voltando pro assunto e a pandemia que foi que magnificou né sim então a pandemia não magnificou ela obviamente pra todo mundo foi bom não só pro GG só que o GG ele nem você nem imaginava que ia acontecer isso provavelmente nem que existiria uma WSOP online não isso foi uma coisa que você já tava lá quando aconteceu pois então e conforme as coisas iam acontecendo eu eu ia falando pô aquele cara ele realmente ele já tinha todos os ases na manga entendeu as coisas iam acontecendo eu ia soltando alguma coisa na GG Poker e ele falou assim ó você é o maior side poker do mundo vem confia entendeu e aí conforme eu ia fazendo as coisas eu tendo autonomia pra fazer coisa que eu nunca tive na vida em lugar nenhum que era pau mandado né toma isso daí fica quieto e eu comecei a fazer as coisas e dá certo e eu via novidade atrás de novidade entrando no site GG Master nós começamos com a GG Master melhor torneio de poker na internet mas não é de perto é de longe é um freeze out você joga poker você sabe que são os melhores formatos de de poker tanto que o main event é o main event porque é um torneio que você só pode dar uma entrada né um torneio bem jogado glamour estrutura boa e etc GG Master ele começou se eu não me engano era 50 mil garantido 35 mil dólares garantido se eu não me engano de 50 e depois 75 e aí tal não sei o que lá e daqui a pouco GG Master meio milhão 300k GG Master 1 milhão GG Master 500k é 1 milhão agora GG Master 10 milhões tem os dois GG Master tem o 50 e o 150 isso e eu tô falando que 150 que vai acontecer agora que eu overlay 10 milhões de dólares com 150 enquanto poker stars tá tendo os melhores vai jogar com certeza quando poker stars até nos menores garante vai no Sunday meu aniversário agora e a GG já tinha feito esse torneio de 5 milhões já não precisava só manter já era um negócio absurdo ela falou assim ah vamos mostrar quem quem é que tá no mercado mesmo e vamos dobrar essa brincadeira enquanto o resto tá reduzindo e e enxugando e foi lá e dobrou o garantido então a GG sempre foi mostrando muita força e eu fui ganhando confiança porque realmente o que me foi prometido como foi dito foi algo que foi metodicamente sendo executado mas você acha que teve uma importância assim desse WSOP ter sido no GG? não aí o move da WSOP foi um move fantástico foi foi um fantástico foi um spot é a WSOP é a marca mais admirada de poker do mundo não adianta você falar que o campeonato mundial de poker é o WCUP Sculpe e Ftops o campeonato mundial de poker é o WSOP ou o WPT o WSOP é o WSOP o World Series of Poker né estabelecido em Las Vegas Jack Binion e etc é onde foi feito quem foi criado ali Doyle Bronson Phil Helmuth né e Stu Unger e além né não foi o Mojave jogando na internet ali é o campeonato mundial de poker então isso daí com certeza agregaria muita força pra muita gente mas assim a GG aproveitou a oportunidade eu sei eu tenho certeza que todos os outros sites que estavam no topo do mercado tiveram a oportunidade de fazer esse move e não fizeram entendeu Pokerstar teve chance não fez não sei por que não fez sei por um fato não fez era uma oportunidade era uma oportunidade foi todo mundo isso ficou no ar o negócio isso quem foi pra cima quem fez o negócio existir foi exatamente e hoje olha o que tá acontecendo no poker ao vivo lá em Las Vegas e a GG Poker toda hora mandando recorde aí de pacote de entrada assim como tá acontecendo aqui agora no KSOP que só vai continuar a melhorar e tudo isso aconteceu eu acabei batendo estourando as minhas metas e fui dado a oportunidade conforme foi prometido e o site só e seguimos na mesma toada então por isso que a gente segue muito animado animado aí existia uma enormidade de pessoas que trabalham com a gente dentro da GG hoje e o que a GG faz hoje é um fruto espetacular assim também de dois parceiros meus que é o João e o Alex que são dois caras assim que entendem tudo de estrutura de poker e de a questão de encantar um cliente de um marketing etc de um talento inato o João é um português o João é um português os dois inclusive os dois são é o João é um famoso então e por mais de ser novo e talvez não tenha tido aquela experiência de tipo de ser uma pessoa que vem de cima pra baixo esse moleque aí se você quiser ser CEO da Apple ele vai ser entendeu então nós temos uma equipe hoje que é espetacular espetacular nunca vi um moleque trabalhar mais que tipo nosso gênero de afiliado aqui o Borba meu Deus que esse cara faz tipo assim pessoas extremamente comprometidas que executa as coisas então a gente acabou estando rodeados criamos um ambiente de estar rodeado por pessoas que querem crescer e que estão comprometidas em oferecer uma oportunidade pro mercado que é seja com você como jogador através do Poker Dream ou você como ser humano na questão de um desenvolvimento um emprego uma oportunidade ajudar o esporte a crescer e tudo mais então essa oportunidade do WSOP fazer os WSOP online realmente foi algo que transformou a empresa e eu vi isso sendo transformado primeiro WSOP eu coloquei no ar vamos falar assim no Brasil como acompanhantes e a gente querendo fazer coisas e foi ao mundo do Poker vem cá vamos fazer um negócio super pouco vem cá vamos fazer um negócio vamos pôr o negócio pra rodar e tal e tentando divulgar ali o WSOP online como a gente trabalhou esse primeiro WSOP e nessa época eu era o cara tipo assim metendo as caras com o meu próprio orçamento e fazendo as coisas acontecerem porque eu falei assim essa oportunidade aqui isso aqui eu vou entregar isso daqui vai ser vai explodir todo dia live todo dia live nessa final puxada pra cara nessa final e etc eu falei eu vou entregar isso daqui essa oportunidade não vou perder foi muito legal que os brasileiros ganharam isso a gente acompanhou a galera ganhando os braceletes também foi espetacular muita gente que criticava essa história de difundir muitos braceletes perder o valor de um braceletes isso é idiotice do tamanho do mundo estamos indo pra 10 bilhões de pessoas no universo quantas pessoas você conhece tem um bracelete tá ligado isso e outro você jogar online do conforto da sua casa você não pode ir pra velha você tem um trabalho você tem emprego pouco ele é feito do semi pro do jogador recreativo entendeu só pode ganhar um bracelete se você conseguir ter um passaporte um visto vai pra vegas ter grana dinheiro então essa 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 foi um trunfo né e esse trunfo ele vem se consolidando e eu como agora é no 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 topo disso né eu já tô enxergando próximos passos pra isso qual que são os próximos passos pra mim é difícil falar isso mas assim até difícil mas eu não tenho papo eu sou um amante dos mixer games ainda não temos mixer games na gg poker certo eu acho que é o próximo passo é mais fácil ser me enterrado do que não ter agora do que não ter mixer games na gg poker você tá de brincadeira comigo porra entendeu eu sou um amante do high low o jogo mais da hora que existe no mundo jogar um horse um 8 game pelo amor de deus entendo todas as questões de cada brincadeira tem sua hora e tal e o que que seria um WSOP online com tudo isso daí inclusive eu vou até já esperava que no passado teria é eu quero eu quero assim não tô prometendo nada também porque não depende só de mim mas vou prometer pra mim vai que se não acontecer vai ficar triste com você mesmo não me enterra porque eu tenho que fazer esse negócio acontecer pra gente né pros amantes do pouco mais de poker do mundo que a dona WSOP tem que ter os braceletes dos mixer games isso que é uma campeão mundial de poker uma coisa de cada vez eu quero muito ver isso daí acontecer assim como nós temos já o short deck assim como nós temos o heads up o limit já fizemos várias é vários vários progressos aí e a gente tá muito animado porque assim comecei a falar de 2019 de quando eu comecei e agora nós estamos em fevereiro de 2023 hoje é 9 de fevereiro meu aniversário nós estamos falando nós estamos falando de continuar empurrando de fazer coisas que a comunidade do poker quer ver coisas que nunca foram feitas de bubble protection de venda de stake em uma plataforma mandar um vídeo entendeu mandar um vídeo não é picante a GG poker é revolução do mercado o poker stars já falamos isso do fundador do isai etc e tal quanto ajudou difundiu para em poker na época hands down respeito estamos aqui por conta disso mas a grande empresa mesmo do mercado que está fazendo as coisas realmente acontecer é a GG poker e a GG poker não vai parar ela vai continuar esse seu desenvolvimento e nisso estamos aqui para ajudar nesse desenvolvimento e trazer oportunidades para as pessoas também porque a minha missão de vida também é ajudar as pessoas através do esporte mudando um pouquinho de assunto até vamos encaminhar para a parte final já estamos uma hora e meia do ano de Felipe Mojava aqui e estou querendo uma ideia queria saber um pouco você é casado com uma jogadora de poker conhece o ano meio com tantas essas viagens você fez uma vida tão dedicada ao jogo você se imaginava que o seu futuro seria uma pessoa que vive o mesmo respira a mesma coisa que você hoje vocês tem uma pergunta difícil pergunta de jornalista cara é bom essa pergunta é legal porque você tem uma filha hoje como que você quer ver ela quanto você quer ensinar de poker que ela seja desse meio é uma coisa natural eu não sou ninguém para ensinar nada para ninguém tudo que eu fiz na minha vida e todas as coisas que eu passo é base da minha experiência então quando eu dou um treinamento de poker faz muitos anos um treinamento de poker é mentira que eu dou aula grátis todo dia na Twitch mas eu só não cobro mais pelo contrário a gente doa tudo que a gente arrecada a gente faz já transformou vida de milhares de pessoas que podem falar assim através das nossas lives lá na comunidade Moji Squad é um sucesso Moji Squad é um negócio absurdo a família de verdade mesmo a nossa última campanha paga seu boleto agora foi um negócio cada vez maior o sistema que você me falou muito inovador é o sistema maior do GG de comprar cota sensacional sempre quando tem gente eu jogo lá sempre quando tem gente com o Moji Squad eu compro uma cotinha lógico a galera que estuda assiste as lives sabe o que está fazendo com certeza a gente também está ali ajudando sem olhar quem estamos ali ajudando as pessoas também a gente nem sabe muitas vezes o nível do jogador ou etc é membro da comunidade que quer participar está do lado de dentro a gente sempre fala quem pode ajuda quem não pode é ajudado ninguém fica de fora e sobre essa questão que eu falei do desenvolvimento da minha vida pessoal agora eu fiz um exercício na verdade para mim e essa experiência que eu passo para as pessoas que foi o momento da minha vida eu olhei para a minha vida e eu falei o que eu quero aí da minha vida pessoal e na minha vida pessoal eu encontrei nesse exercício de visualização onde você pode fazer isso na verdade num caderno numa folha de papel e escrever seus objetivos de eu trabalho com cinco hoje eu aprendi com três aí eu eu acabei criando cinco que é a forma que eu tenho de ensinar você colocar num papel um objetivo seu para todas as instâncias pessoal profissional e tal para cada fase curtíssimo prazo que são as coisas que você precisa fazer entregar agora curto prazo que são as coisas que também tem sua grande prioridade médio prazo e longo prazo e eu trabalho com um negócio que é o longuíssimo prazo certo longuíssimo prazo foi de onde eu comecei e depois que eu comecei no longuíssimo prazo fui atacar o curtíssimo prazo que era onde eu precisava atacar que era a água que tava batendo na minha bunda literalmente que é vamos supor necessidades básicas né motivo pelo qual inclusive o nosso país não vai pra frente é por isso tanta gente passando fome tanta gente passando dificuldade não tem necessidades básicas se as pessoas pudessem se cuidar e ter o mínimo você com certeza ia ter menos todo tipo de crime todo tipo de dificuldade pobreza e etc no país e nesse longuíssimo prazo eu só enxerguei duas coisas minha família e o pôquer não enxerguei mais nada não enxerguei eu rico milionário cheio de dinheiro dono do da tesla da apple não só enxerguei minha família e o pôquer que eram as únicas coisas que eu queria ter na minha vida o pôquer eu fui lá e escrevi as coisas que eu quero desenvolver eu não tenho um bracelete já fiz inúmeras mesas finais talvez seja um jogador que tenha mais mesa final ou etc sem ter um da história recente e de ter ficado em terceiro lugar no meu último WSOP de quinto lugar no meu penúltimo WSOP de segundo lugar no meu antepenúltimo WSOP então assim segundo eu se você cruzou a bola você sabe que tem um cara dentro da área e esse cara sou eu se você tem um cara bom de bater bola de pôr a bola dentro da área ele não precisa nem olhar pra dentro da área ele sabe que eu tô lá bem posicionado e uma hora eu vou marcar e quando eu marcar já tava marcado onde? no meu exercício de visualização da mesma forma eu não tenho dúvida disso né eu não tô prevendo o futuro o Zé já tá escrito você falou isso pra mim WSOP da mesma forma que eu falei eu vou encontrar a mulher que vai revolucionar a minha vida e eu sou fissurado em criança e eu vou ser pai e eu vou tocar isso daqui e eu tenho outros objetivos aí pra minha família que envolvem minha família trabalho de caridade trabalho humanitário outras coisas que eu tô envolvido e que cada vez eu vou me envolver mais que eu tô seguindo então quando isso aconteceu a minha vida ela tava num momento maravilhoso porque eu tinha me encontrado né eu tinha me perdoado por todos os meus problemas meus defeitos e tinha me curado me reerguido e aprendido evoluído muito e quando as coisas acontecem você você acaba brilhando e as pessoas que estão na mesma frequência elas acabam se encontrando e a minha esposa ela passou justamente pela uma história de vida muito parecida pela mesma coisa então quando a gente se encontrou a primeira vez ao vivo né que a gente só se falava pela rede social ela ela foi apresentadora do Poker Stars durante muitos anos né na Alemanha foi fez o o reality show mais famoso é que teve uma apresentadora e começou a jogar mas o negócio dela era conteúdo mas jogava também e a gente nunca se cruzou cara nenhum evento do Poker Stars sendo os dois no time nem no elevador não era a hora certa exatamente nem isso e quando a gente e a gente se conhecia e aí a gente se conhecia a hora interesses incomuns começou uma amizade e e o primeiro dia que a gente se encontrou o primeiro dia que a gente se encontrou ela 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 ia embora e antes dela ir embora ela falou assim eu vou ser a mãe de seus filhos sinistro tenho vontade de chorar tenho vontade de chorar eu falei como é que você sabe ela eu só sei eu sou a mãe de seus filhos e eu tô aqui pra fundar sua vida e ela mudou e eu só tô aqui por conta dela ela mudou minha vida não sei nem por onde começar pode mas ela mas ela mas ela mas ela mas ela mas ela ela mudou minha vida as coisas que eu tudo que eu tinha de ruim ela tinha de bom e sabia me mostrar como era o caminho eu acho que na minha insignificância também eu fui muito menos por ela mas eu também tinha isso então foi um encaixe natural e e mesmo no desencaixe a gente se encontra ela ela a gente passou a temporada junto em Vegas né a gente tava naquele relacionamento tipo assim ficando se conhecendo e aí deu a hora dela ir embora pra casa dela e voltou pra Alemanha eu ia seguir em Vegas porque solteiro no topo da minha carreira resultado eu tô lá brindando o cash game e vou seguir por ali ela foi embora e aí bateu vou longe pra cacete né eu pelo menos hoje eu pego um voo daqui que é mais de 12 horas né uma perna só eu tenho que pegar normalmente duas e e ela pegou um voo direto na época Las Vegas Colônia onde ela morava e e e ela bateu lá de volta tipo a gente separou a gente se vê se vê nos vamos por aí né tipo vamos ver não sabemos né porque adicionalmente você tem que uma pessoa que é curto e vocês se deram bem se gostam tal mas não sabe dia de amanhã não é assim tipo vou ficar por aqui com você não existe isso é um negócio mais muito mais pra frente levar tempo avançado e tal ela chegou bateu em casa e ela me mandou uma mensagem falou assim ó cheguei aí eu peguei e falei pra ela puta sabe de uma coisa ela o que ela porra parece que foi embora e ela pegou falou assim pra mim eu passei o voo inteiro pensando cheguei aqui aí eu peguei e falei pra ela então faz o seguinte sobe no avião e volta você tá louco eu acabei de fazer 12 horas não sei quando e vou e eu falei assim joga as roupas suja pega as roupas limpo vem sem roupa e você volta ela tá bom não me questionar ela pegou o avião e voltou de novo mais de 24 horas de viagem tipo assim falta na hora tá ligado aí tem aí tem essa parte essa parte emocional aí a parte engraçada ela chegou e eu quis fazer uma surpresa pra ela aí eu arrumei todos os esquemas que eu queria fazer eu falei assim porra vou levar lá num show não se achou mais podre de velha eu fui olhar Bruno Marcio cara show que tem né mano Bruno Marcio porra eu sou todos os caras lá do Bruno Marcio eu sou fã de música né formada em música os caras dos músicos do Bruno Marcio são 10 vezes melhor que ele inclusive tipo bagulher é foda realmente é melhor que o Bruno Marcio difícil mas você entendeu o que dizer normalmente a galera que trabalha com as bandas são os pica melhor que o artista em geral assim são os caras são um absurdo eu sempre fui muito fã e aí eu montei a surpresa pra ela levei pra jantar não sei o que lá nas águas do Belaya olha aquela coisa ali vou levar ela você num show mas eu quero fazer uma surpresa que eu achei primeira fila Bruno Marcio aquele negócio parece que eu tenho uma gata que não vai se amarrar nessa parada aqui né mano fechei o olho dela pra ela não ver os banner quando vai chegando perto do não sei o que lá e chegamos entramos deixa o celular não pode usar o celular no show deles tem que deixar o celular não bagulho lá e tal você pega no final aí entramos então não sei o que lá de cara pro palco e começa bem 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 ela você não show do Bruno Marcio eu falei então odeio o Bruno Marcio eu odeio o Bruno Marcio eu não sei caramba imagina não sei o que lá não mas eu eu vou curtir muito esse show porque eu tô com você e você gosta do Bruno Marcio e tal a gente se divertiu pra cacete mas tipo daquele eu tive a certeza que era a mulher que eu ia passar a minha vida quando ela falou aquilo lá pra mim e daquele dia a gente não se desgrudou mais ela virou a gente casou rápido que foi em em dezembro no dia 22 de dezembro do mesmo ano de 2018 e a gente falou vamos ser pai e a gente eu achei que eu não ia infértil achei que eu tinha algum problema comecei a fazer exame e tal não sei o que lá e quando eu tava no meio dos exames dos procedimentos de alguns meses e tal ela engravidou aí aí a aí a luna nasceu em outubro de 2019 tem 3 anos e pouquinho bebê que sofreu muito porque nasceu aí pré-pandemia difícil minha família tá presente só foi conhecer minha filha com mais de 2 anos de idade e a luz da nossa vida essa menininha que nasceu numa família jogadora de poker ao invés de ganhar uma boneca ela ganhou um baralho ela já fala que é big blind e se sabe ela adora brincar com as fichas de jogar as fichas legal demais espetacular caramba eu ia perguntar aqui por último essas eram as últimas duas perguntas mas a gente já respondeu essa pergunta que eu ia fazer que era como você se vê daqui a 5, 10 anos acho que tá mais do que respondido mas se você quiser falar o que você vislumbra ali do futuro tanto profissional como pessoal acho que você já falou deu um norte bem claro aqui pra gente mas se quiser fechar assim pode isso então com base nesse exercício que eu fiz e eu vou te falar o que tá concretizado universalizado escrito meu compromisso é com o pôquer meu compromisso é ajudar o esporte a crescer então hoje minhas vitórias são muito maiores de terceiros e da comunidade e do cenário do que as minhas até falo se eu morresse aqui morri já foi mas meus objetivos não são mais tanto pessoais e como objetivo pessoal seguir jogando é o principal se eu vou morrer eu vou ter dez bracelete eu não sei se eu vou morrer se eu não vou ter nenhum também não sei só sei que eu vou seguir jogando e vou sempre entregar o meu melhor e eu acho assim tem coisas que são inevitáveis tem um cara que eu conheci que eu conheço já bastante tempo estou te contando mais uma história você me pegou você me deixou emocional para eu contar as histórias estou feliz aqui arrancando grandes histórias até lá eu estava chorando junto teve um cara que foi um dos primeiros desafetos que eu tive no pôquer vamos falar assim eu tive vários gente traíra gente sei lá vários mas esse cara uma vez quando eu cheguei para jogar poker em Vegas e comecei a jogar os mixer games os high stakes e tal também é meio estilo Helmut meio que se tratava as pessoas acho que é o melhor jogador da mesa e não sei o que lá e tal e um dia eu fiz uma jogada e ele reclamou da jogada ele falou assim ah que jogada jogadinha não sei o que lá e tal e é coisa que a gente não se faz né um jogador de um pouco todo mundo se presta sabe que isso daí não se faz né você pensa mas não fala e aí o e esse cara é o Adam Friedman Adam sério né e aí WSOP entra WSOP vai eu perdedor tendo mais WSOPs uma sequência sempre fui um cara brigador então sempre que eu não apanhava eu apanhava mas sobrevivia e aí parece que nesse relacionamento de mesa não sei o que lá começou a gerar algum tipo de admiração não sei se ele é pelo meu jogo ou pela minha pessoa não sei o que lá e tal ano passado esse cara chegou pra mim ano passado ele chegou pra mim e a gente já tava meio que se dando bem trocando ideia não sei o que lá e tal ele chegou pra mim depois eu fiz quem décimo no dealer's choice né infelizmente queria ter ganhado muito aquele bracelete 10k dealer's choice talvez seja minha referência a sonho assim como 50k players championship eu coloquei eu já fiquei segundo terceiro 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 segundo segundo a vida inteira e esse cara chegou pra mim e e falou assim cara quando você veio aqui pra vegas ele contou a história que eu sentia avisava ele falou assim ó chegou aqui em vegas você era dead money você era um moleque que eu não sei da onde você tinha dinheiro você vinha jogar são tia no shot nenhuma chance de ganhar esse field hoje você é o favorito pra ganhar e eu escutei isso do cara que é três vezes campeão seguida do 10k dealer's choice seu sonho é um dos maiores feitos da história do poker sem dúvida nenhuma e um cara que passou a vida inteira com umas amizades que você não vai ganhar que a coisa não vai dar certo pra ele falavam isso pra mim não pra você é você escutou isso dele eu escutei isso aí de muita gente amigos pessoais pessoas de todos os gêneros aí na na minha vida seja na embarcada no poker ou seja como jogador estabelecido e isso daí eu peguei e falei assim quer saber eu sei que eu faço e olha isso daí é a comprovação de que eu tô no caminho certo então eu quero continuar no meu caminho certo não quero ficar dando passo maior que a perna por exemplo o que é que eu quero dar passo maior que a perna eu já falei aqui pra você de como foi meu relacionamento no começo de stakes de venda de cota de swaps e etc e eu fui jogar o maior torneio da minha vida agora que era o coin rev o invitation da triton series que é a bain de mais de um milhão e cem de reais o bain mais caro que um brasileiro deu você como é que eu ia imaginar jogar um torneio desse na minha vida e eu fui lá jogar esse torneio e as pessoas me perguntaram outro dia eu tinha sempre um milíndre de falar das coisas né pra fazer as pessoas não entenderem as coisas direito né mas eu sempre fui honesto tipo a pessoa não precisa saber da minha vida pessoal de quanto eu tenho na conta ou de se o meu ROI é 90% ou se ele é 29% entendeu e eu joguei um torneio dessa magnitude por conta por conta e aí eu tive um amigo meu que quis comprar você foi convidado pelo Sean Perry isso isso e aí eu tive um amigo meu que quis comprar 25% do meu torneio e eu falei vou pro jogo na minha transferência e paguei 75% do bain pra jogar você aceitou é eu aceitei joguei esse torneio 75% 25% nesse caso vale a pena e e e tô preparado pra mais tá preparado pra jogar torneio sozinho tá preparado pra jogar o torneio tranquilo entendeu sem sem fazer nada que eu não posso fazer pelo contrário né e seguindo a evolução da minha carreira é a primeira vez que eu jogo a Triton né a primeira vez que eu jogo a Triton e a primeira vez que eu jogo a KSOP também ó um monte de primeira vez com 16 anos de carreira 16 anos de carreira então como é que eu posso parar o que tem pra mim a resposta da sua pergunta tem um mundo pra mim aí tô só começando entendeu tô começando agora e não tem ninguém pra cortar as asas e não tem mais já tô voando já não pega o bairro é o mundo que você pode é mano então eu seguindo essa no meu objetivo profissional é seguir meu caminho eu pra mim o meu tesão de jogar hoje o High Roller Light evento de 4 mil reais que eu joguei hoje e qualquer outro evento do WSOP etc é exatamente o mesmo desafio de jogar e ganhar um torneio de poker é o tesão me move entendeu jogar um torneio na live de 10 dólares vendendo 90% das cotas pra squad sem markup ou jogar os super millions na live os 25k e ver os atletas de chat aparecer lá é exatamente a mesma coisa entendeu é a mesma coisa e e já aprendi que não importa o quanto você faz que essas coisas são sempre permanentes né pode ser permanente e eu quero continuar evoluindo então não vou parar eu quero continuar aprendendo continuar evoluindo talvez eu consiga melhorar reduzir a vantagem que meus oponentes tem sobre mim e consiga fazer o que eu faço de bem que já me ajuda a reduzir essa vantagem ainda melhor e seguir na minha caminhada não tenho vontade nenhuma de bater ranking de pôr volume de não sei o que lá isso daí não me move nada dessa questão do ego de ter que ganhar de ter que ser o número um de ter que ser o melhor isso daí eu não podia cagar mais pra isso porque agora eu tenho a minha família e eu tenho todo esse balanço na área do empreendedorismo também seja com a GG Poker e seja com o Vegan Business Vegan Business é uma plataforma que a gente criou que eu entrei né a plataforma sendo criada já criada já pelo meu parceiro Kika e hoje um grupo maravilhoso de empresários e investidores onde a gente está visando aí transformar o mundo através de ações sustentáveis né como investimento em empresas que possam ter impacto positivo Bangalô no nosso planeta Bangalô também Bangalô o Daniel é muito meu amigo o Daniel de Santos é eu sou o sócio da empresa eu tinha esquecido eu sabia disso mas eu tinha esquecido eu sou o sócio da empresa é sensacional e a comida é maravilhosa o Kika também Santos é uma puta cidade é maravilhosa tem que respeitar respeitar o Daniel é bem parceiro então e a gente está envolvido em 300 negócios aí que são todos no mercado sustentável ou seja relacionado com o meio ambiente né educação veganismo exploração dos animais melhoria da vida das pessoas condicionamento saneamento básico então isso daí eu vou continuar fazendo se eu estou começando a parte da comunidade também é a parte que eu tenho paixão né desde que eu comecei na Twitch todos os rendimentos que eu tenho sempre doei 100% 100% a gente fala 100% mas é muito mais porque a gente acaba ajudando a mais pelo fato de necessidade mesmo então a gente quer arrecadar grana da comunidade coisa que eu ganho no meu joguinho aí eu quero doar esse dinheiro então eu não preciso de nada hoje graças a Deus então eu vou ali fazendo as coisas junto com a comunidade e foi isso que me fez crescer muito no jogo né de mostrar minhas cartinhas ali ganhar o apoio da turma dar cara pra bater encontrar ter mais de 7 mil pessoas assistindo você ganhar meio milhão de dólar nossa esse dia foi incrível ao vivo incrível assim faltou não faltou nada hoje não faltou nada naquele dia eu fiquei triste pra caralho mas hoje eu sei que todo mundo ficou no final eu sei que não faltou nada e esse é o meu desenvolvimento profissional fica nessas 3 vertentes do meu lado pessoal eu quero cuidar muito da educação da minha filha prover o que eu puder pra minha esposa porque ela é uma guerreira passou por muito e ela precisa aí do meu apoio ela tanto quanto eu ela tem todos os direitos de sonhar caminhar pras coisas dela então muitas vezes ela tá sacrificando as coisas dela pra dar o apoio pra nossa família e esse é um valor incalculável e eu quero ser uma pessoa que eu posso fazer isso por ela também então quem sabe uma hora você vai me ver meio que sendo o dono de casa entendeu? pra que ela possa brilhar e eu apoiar os sonhos dela também e os sonhos da minha filha não sei se eu vou ser pai de novo não sei se eu vou ter uma creche não sei se eu vou na verdade se eu ganhasse na verdade se eu ganhar 150 milhões de dólares hoje eu ia comprar um terreno do moleque lá da comunidade do Thiago lá na Bahia que ele ofereceu na live que era que era uma reserva natural lá no meio lá na Bahia lá de Salvador que tava vendendo por esse preço os caras tão destruindo eu ia montar lá uma barreira e um eco resort a escola e ninguém ia mexer e aí muito tombado e aí acabou então eu quero participar mais dessas dessas ações aí do meu lado pessoal e quem sabe progredir progredir no lado de 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 pai e família né esses tempos agora eu acredito que eu vou conseguir se Deus permitir realizar alguns sonhos aí de realizar os sonhos de pessoas da minha família seja meus pais que sempre se doaram e fizeram de tudo sacrificar a vida deles então quero andar mais junto com eles e fornecer a vida dele uma boa pra ele boa boa pra eles ambos aí aposentados e espero que que realmente isso aconteça e o mais engraçado pra finalizar meu raciocínio é que eu já fiz esse exercício duas vezes e a primeira vez que eu fiz esse exercício culminou com tudo certinho pro segundo e a segunda vez que eu fiz esse exercício foi num podcast com o Renko lá no PokerGol Renko em queima isso e tudo se concretizou novamente ele fez essa mesma pergunta pra mim e eu respondi com as coisas que eu queria fazer e eu tô aqui na sua frente tendo feito noventa por cento das coisas que estavam lá e aí daqui a pouco nós vamos trocar uma ideia aqui ou depois com tudo isso daqui vamos fazer um recap aqui do que aconteceu realizado também mas vamos fazer também uma parte dois aqui que esse ano você vai vir em todos os casos vai dar pra eu sou da resenha vou estar junto ainda mais com quem gosta de fazer conteúdo mesmo de verdade quem curte quem você percebe que tem um carinho aqui no caso de vocês muito obrigado e eu vou estar e vou estar junto o meu negócio é apoiar apoiar o Poker também se precisar de mim você já sabe que não precisa ter nenhum interesse pessoal ou profissional pra poder fazer alguma coisa acontecer pelo contrário foi sensacional esse tempo que eu fiquei aqui no seu aniversário ainda viramos juntos legal eu sou muito seu fã já era seu fã agora eu sou mais ainda conhecer sua história de perto eu não conhecia algumas coisas fiquei impressionado mesmo sério fã mesmo parabéns por tudo e é só o começo quarentou mas está inteiro para próximos projetos a bola vai rolando está rolando aqui agora o segundo tempo segundo tempo a bola começou a rolar e o segundo tempo eu tenho muito tempo legal demais passeamos por muitos tópicos legais mas olha está o convite aqui próxima etapa alguma coisa o TVCast a gente pode fazer uma parte 2 que eu sei que ainda tem muita história para contar tem coisa para perguntar tem muita merda que eu fiz que eu contei para vocês vamos fazer uma parte 2 com certeza valeu mesmo por aceitar valeu gente disponibilizar esse tempo que não foi pouco a gente está aqui virando seu aniversário foi incrível obrigado mesmo valeu estamos juntos valeu terminando aqui mais um TVCast fica o convite para vocês aqui no YouTube tem uma playlist com todos os episódios é só você clicar acessar aqui a playlist tem muita gente legal que passou por aqui Mojave foi mais um deles então fica esse convite para vocês fazerem isso aqui no YouTube o TVCast fica por aqui e até a próxima valeu valeu